Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Para quem está assistindo ao vivo, boa noite. Para quem está assistindo depois da versão gravada, bom dia, boa tarde e também boa noite. Vocês podem ver que a gente tem uma presença ilustre aqui no meu lado. Diego, dá um alô para a galera aí. Fala aí galera, beleza? Já estão conseguindo me ouvir? Show! Fala aí, quem está conseguindo me ouvir, manda um show de bola aí no chat. Deixa eu até abrir aqui o chat. E aí galera? Eu não consigo ler o chat galera. Ah não, tem condições de ler cara. E agora, como é que a gente vai fazer? Então, a galera está falando Ctrl C e Ctrl V. Só para esclarecer para todo mundo, isso aqui não é uma tela espelhada. A gente inclusive fez o trabalho de tentar mudar o fundo ao máximo, porque o front aqui é bem parecido. Então, pelo menos, tentem saber qual é o lado pelo back-end, porque pelo front-end está... O front-end é uma lib, a gente instalando os dois. É um UI kit. É o mesmo CSS. E aí galera, como é que vocês estão? Meduxa, tem uma galera insana na live. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que nunca teve uma live que começou com tanta gente ao mesmo tempo. Eu estou sentindo que essa vai ser a melhor live do canal. E eu queria agradecer a todos vocês por estarem nesse domingo aqui com a gente. Putz, é um prazer estar interagindo com vocês. Queria agradecer o Diego também, todo o time da Rocket City. Também agradecer a Renata, ela está como moderadora no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida paralela, pinga ela que ela está ali. Daqui a pouco ela dá um oi, aí o nomezinho dela aparece uma cor diferente. Renata, vamos começar a banir todo mundo. Renata, bane todo mundo que ia falar Michel Teló, porque agora tem dois. A gente está em vantagem aqui, vamos pegar todo mundo. É hoje! Essa live é uma enganação, era só para pegar vocês. Não, brincadeira. Agora, deixa eu mostrar para vocês os objetivos dessa live. Olha que legal, quanta pergunta insana a gente tem. E eu acho que o grande, assim, se for dizer, o grande objetivo dessa live é a gente tocar vocês de alguma forma que, sei lá, vocês consigam fazer alguma decisão na vida de vocês que mude ela no quesito trabalho. Vocês podem ver, tem muita coisa sobre salário, mercado de trabalho e o futuro da programação. E tinha muito, mas muita mais pergunta, que assim, dava para fazer no mínimo umas três lives. Eu até falei para o Diego, a gente estava desesperado em como selecionar as perguntas, mas estão aqui as perguntas e deixa eu ler rapidamente elas. Faculdade é obrigatório para entrar no mercado? Como se inserir no mercado? Como fazer um bom currículo? Como combater a síndrome do impostor e conseguir um emprego melhor? Por que algumas empresas pagam poucas e outras exploram? Diego, cara, é assim, isso vai ser massa, hein? Se prepara nas respostas. O que fazer com a famosa pergunta, qual a sua pretensão salarial? Como eu sei, o real salário que eu mereço. Qual a média salarial de um programador júnior, pleno e sênior? Como pedir um aumento? Mais fácil ganhar... Mais fácil ganhar mais indo para uma outra empresa ou ficando na mesma? Com a semana, com a semana no Manistec, é possível conseguir um estágio ou trabalho? Qual a principal característica que diferencia um bom profissional? O Flutter vai substituir o React Native, Diego. E agora, está preparado para responder essa? Com certeza. Que massa! Conseguir um emprego na Geek Hunter depois da Rocket City. Legal. Medo de focar em uma tecnologia e ela não ser mais utilizada. E como se garantir para o futuro? E é legal que várias dessas perguntas, turma, têm conexão entre elas. Então, sim, é realmente uma live para a gente se mexer, para a gente aprender. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com o Diego. Dos comentários que a gente conseguir ler, a gente também vai conseguir aprender. E é isso. E aí, eu quero perguntar... Antes da gente entrar nessas perguntas, quero perguntar para o Diego como é que vai ser a sua semana, porque a minha vai ser insana. O que está por vir? Cara, a minha semana, ela vai ser como é toda semana o Ministack. Provavelmente é computador barra banheiro, porque eu fico numa ansiedade do caramba. Eu adoro a semana o Ministack, porque é muito comentário legal, muita gente participando, muita gente... É muito... Nossa, é muita intensidade. Eu acho que a palavra certa é isso. Intensidade. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como qualquer programador, minha ansiedade vai lá em cima. Não consigo dormir direito, né? Há todos os problemas de ansiedade do mundo. Mas, fora isso, tirando isso, é sensacional. Porque eu recebo muito feedback legal. Geralmente a galera curte os projetos. E aí, como eu te falei antes, a galera fica tentando adivinhar o projeto que a gente vai desenvolver na semana o Ministack. E, cara, é sensacional essa semana, assim, toda vez que tem semana... Mas, mas, mas fale aí, qual que é o projeto? Fale aí, qual que é? Ô, Felipe. O que que, galera, vocês no chat, o que que vocês acham que vai ser um projeto? O que que vocês gostariam que fosse um projeto? Vamos ver o que que vocês mandam. E a Renata me mandou aqui... Não, faz assim, ó, a galera manda aí o que que eles acham que vai ser um projeto. Se alguém acertar, eu falo que alguém acertou. Ih! Então, eu não falo. Não, não, não. Ó, vamos ver o que que a galera vai chutar. Em paralelo, a Renata me falou que já passou de mil pessoas a live. E é engraçado porque, geralmente, eu não gosto de ver a quantidade de pessoas que... Ela me falou mil e duzentos. Eu, geralmente, não gosto de ver a quantidade de pessoas que estão ao vivo, porque eu fico nervosão. Galera, imagina eu falar pra mim poucas pessoas. Agora que a Renata me mandou, eu tô nervoso pra caramba. Cara, eu quero também, Felipe, agradecer a galera que tá vindo aí da comunidade da Rocket. Eu também divulguei sobre a live lá na comunidade. A gente mandou pros alunos. Então, a galera que tá vindo aí da Rocket, tem peso. Um salve pra todo mundo. A comunidade da Rocket tá bombando lá também. E mandar também um beijo pra minha namorada, que ela falou que se eu não mandasse, ela não ia assistir a live hoje. Pô, vou ter que mandar um beijo pra Renata também agora, pra ficar pau a pau, né? E que massa. Ó, a galera tá estudando assim, na boa. Se vocês verem, não dá pra ler. Eu não consigo ler. Não sei se vocês conseguem. Não, mas acertaram o projeto da Semana Ministec. Já acertaram no meio de... Caramba, duas pessoas... Cara, eu vi ali, acertaram. Passou corrido assim, é muita coisa acontecendo, mas eu vi que acertaram. Que massa, meu. Então, como tem, eu acho que a gente tá juntando dois públicos muito legais aqui. Seria legal te dar uma breve descrição. Então, pra quem não me conhece do público da Rocket City, novamente sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Felipe Deschamps. E o último emprego que eu trabalhei, antes de ficar 100% focado aqui no YouTube, criando conteúdo, foi no Pagar.me. Eu entrei lá como desenvolvedor back-end e fui... Eu investi... Cara, eu coloquei muita energia nessa empresa, uma empresa fantástica. A galera de lá, assim, maravilhosa, totalmente fora da curva. E acabei conseguindo construir, até por certas movimentações lá dentro, uma trilha pra me tornar o CTO da empresa. Experiência maravilhosa. E aí, foi dessa experiência que eu pulei pro YouTube. Agora, eu tô carregando todos esses conhecimentos, todo esse tato com a vida real, né? Pros vídeos do YouTube. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu sou full YouTuber, não tem mais o que fazer. Tô adorando. Tá sendo a melhor época da minha vida. E é isso aí. Diego, por favor, caso alguém não te conheça, do meu canal, quem você é? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Diego, conhecido também como clone do The Shunt. Cara, é complicado, né? Eu sou de Rio do Sul, uma cidade pertinho de Blumenau, onde o Felipe passou um bom tempo da vida dele. Pelo jeito, eu tô começando a entender que mais pessoas passearam naquela região lá e fizeram um filho aqui e um filho lá, né? Porque é muito parecido mesmo. E hoje eu sou CTO aqui na Rocket City. Mais ou menos, eu faço o papel de gerir a parte de tecnologia dentro da Rocket City. A gente tem alguns tech leads aí focados em alguns projetos, mas eu faço essa parte de gestão de tecnologias e também aí a principal parte de educação dentro da empresa. Então, a maioria dos vídeos, o Bootcamp e a Semana Ministack, geralmente eu tô lá apresentando. Basicamente isso, eu acho. Não quero alongar também muita apresentação. Fechado. Então, turma, estamos prontos para começar. A gente tem bastantes objetivos para preencher hoje, bastante pergunta e pergunta boa para responder. E novamente, como eu falei no começo para quem estava aqui, a lista de perguntas que a gente selecionou para responder aqui é uma lista que de alguma forma eu acredito que vai modificar vocês, porque até pensando nas respostas que a gente podia dar, esse pensamento foi melhorando a resposta e foi modificando a gente de alguma forma ou de outra. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Agora, uma coisa muito importante, eu vou até dar o zoom aqui do coach quântico. Uma coisa importante, tá, turma? A gente não quer defender. A gente vai até me bober aqui. A gente vai falar da Semana Ministack, obviamente. A gente vai falar do Bootcamp da Rocket City. Tem bastante gente, até antes de começar a live, perguntando sobre o que vocês acham da semana e tal. E aí, uma das coisas que a gente quer deixar muito clara, e eu vou pedir até para o Diego reforçar também, para vir dele, que a gente não está aqui para defender que JavaScript ou a Stack, Node, React, React Native é a melhor coisa que existe no mundo, é a solução final, que isso nunca mais vai mudar, que inclusive vai resolver todos os problemas e vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. A Stack escolhida, e depois o Diego vai defender, é muito de experiência nossa, também de gosto nosso e o que a gente vê como uma coisa para integrar. E, ainda mais importante, todas as comunidades de todas as outras Stacks são bem-vindas e vão ter espaço aqui no canal. Então, a gente vai reservar a próxima semana para Stack JavaScript, React Native, React e Node, mas nas próximas semanas eu quero explorar outras Stacks também, como por exemplo, o pessoal do Flutter, tá louco para aparecer no canal? E vão vir sim, o pessoal do Ionic, o pessoal de qualquer outro framework, front, back, nativo, híbrido, tanto faz. A gente só quer dar um espaço muito bem dado para cada grupo de pessoas. Então, nessa semana e hoje, a gente vai dar espaço mais para JavaScript mais novamente. Eu acho que o mais importante aqui é falar sobre tecnologia, programação, princípios da programação e usar tecnologia só para colar essas coisas. Então, eu queria que o Diego desse a visão dele, porque isso é uma pauta muito importante e a gente quer que todo mundo aqui seja bem-vindo. Legal, Felipe. Tem muita gente que cobra isso da gente, né? Por que vocês ensinam tal tecnologia e não falam sobre outra tecnologia? E uma das coisas que a gente sempre defende é que, cara, a Rocketseat é apaixonada por programação, mas ela é, mais do que programação, ela é apaixonada pelos programadores. Então, a gente tem que, na hora que a gente vai falar sobre uma stack, a gente sempre pensa o que vai ser melhor para o programador. E o melhor para o programador, claro, existem mil públicos diferentes, mas o que é o melhor para o programador, que é o público que a gente está tentando atingir, que geralmente é ou o cara que está desmotivado com o trabalho dele, ou está focando, começando na área de programação mais forte agora, está querendo pegar alguma coisa para focar, para aprender. Então, o principal problema que a gente vê hoje na questão de programação é muita gente contratando, muita gente procurando vaga. Então, tem uma lacuna enorme aqui no meio, que não está sendo resolvida, que tem algum problema que está acontecendo ali. E a gente entende que o maior problema que existe hoje, por estar acontecendo esse déficit aí, é a falta de fogo por parte dos programadores. Então, é muito programador que realmente é por isso, sabe? Tipo, vê uma tecnologia, aí vê outra que está brilhando um pouquinho mais, já larga a anterior para começar a estudar. Aí, quando pega aquilo lá para estudar mesmo, daqui a pouco aparece uma nova, ele vai lá e começa a estudar também. Então, não adianta. Ou você foca em alguma coisa e aprende aquilo lá de uma maneira legal para utilizar no mercado de trabalho e tudo mais. a menos que você já esteja feito de dinheiro e aí você aprende o que você quiser, tanto faz. Mas se você quer focar, seja para empreender, seja para entrar no mercado de trabalho, você tem que ter foco dentro de uma tecnologia ou dentro de uma stack. E aí, qual foi o nosso pensamento? Pô, se a gente pegar e passar para o cara uma única linguagem, uma única, vamos dizer assim, uma única biblioteca. Vamos supor que a gente falasse só sobre React Native. Beleza, o número de oportunidades dele ia ser X. Tranquilo? Até aí tudo bem. Aí, quando a gente utiliza a mesma biblioteca de interfaces, o React para a web, o número de oportunidades dele é no mínimo 2X, se não mais. E aí, quando a gente utiliza o JavaScript para o back-end e ele consegue se tornar full stack, trabalhando com três ferramentas diferentes, utilizando a mesma linguagem, ele vai no mínimo ter 3X a oportunidade. Então, a gente está multiplicando as oportunidades do programador sem multiplicar o número de linguagens. Quer dizer que, de forma isolada, Node é melhor que tais tecnologias? Ou React é melhor que tais tecnologias? Ou React Native é melhor que tais tecnologias? Não. Quer dizer que é stack por inteiro. Hoje, a gente vê como sendo a melhor stack do mercado para o programador que quer ter foco estudando uma série de tecnologias e poder entrar no mercado, conseguir os objetivos dele. Show! E a Renata me aposou aqui que a musiquinha de fundo está um pouco alta, eu vou reduzir aqui. E aí, vocês vão me avisando se está ok. E eu gosto muito dessa posição de vocês, tá? Eu gosto muito do foco. De fato, dá para se perder muito fácil em tecnologia. E o legal é que numa live que tu fez lá no passado comigo também, tu falou, cara, se um dia precisar mudar algum item dessa stack e a gente conseguir manter o mesmo valor, de conseguir atender bem e trazer sucesso na carreira do desempenador, pô, muda e vai, vida que segue. Não tem nenhum vício absoluto em cima de uma stack. E eu acho isso fascinante. Então, parabéns por essa posição. E aí, depois vão me posicionando se a musiquinha está legal ou não. O pessoal falou que está bom agora. Está bom, que legal. Então, turma, obrigado de novo pela presença de todo mundo. Normalmente, a gente está num domingo, então é muito legal. Vamos voltar então para os objetivos aqui. A gente tem bastante pergunta e resposta para fazer, tem bastante mesmo. E é até muito do que a gente até comentou agora, está super conectado com até umas das últimas perguntas. Inclusive, eu acho que é a última pergunta, que é como se garantir para o futuro? Que isso dá medo e é uma coisa muito importante dominar esse medo e eu quero dar uma sugestão bem interessante nesse último item e com certeza também nos próximos. Então, vamos lá. Diego, vamos começar pela primeira pergunta aqui. E aí, como eu também já falei bastante, eu gostaria que você inaugurasse a primeira resposta. Faculdade é obrigatória para entrar no mercado? Qual é a sua posição sobre isso? Cara, eu acho que é uma das únicas perguntas que eu consigo responder sem o famoso depende no início. Que é não. Simplesmente não. Se você me perguntar quantas pessoas da Rocket City que a gente contratou de desenvolvimento e o nosso time está crescendo bastante, já tem mais de 10 pessoas aqui envolvidas com tecnologia. Me perguntar quantas delas têm faculdade, eu não faço a menor ideia. Isso é, na maioria dos casos, vai acontecer isso. A não ser que a pessoa esteja visando uma vaga numa empresa muito tradicional, assim. Então, aquelas empresas que têm nome renomado, não focado em programação, que não são empresas de programação, são empresas, sei lá, de qualquer outra coisa que tem programadores dentro. Aí, talvez, eles vão cobrar faculdade, mas 98% dos casos... Até as FANGs, né? Facebook, Google, essas coisas, eles pediam faculdade, tinha que ter uma formação até um certo tempo atrás, até sei lá, um ano atrás, não sei. E aí, todas liberaram porque, de fato, é uma coisa que acabou se desconectando muito. Mas é muito legal que eu acho que faculdade... Não dá para dizer que necessariamente faculdade é uma coisa ruim, se para algumas pessoas fez bem. Então, uma das coisas que eu percebo que faculdade tem, que nenhuma outra coisa tem, é que, sei lá, talvez, eu acho que um costume da nossa sociedade é que se uma pessoa faz faculdade e tu fala assim, não, não, eu estou indo para a faculdade, ela tem aquele espaço reservado, parece que é um espaço sagrado. Claro que muitas pessoas acabam não aproveitando esse espaço que lhe foi dado, o que é uma pena, mas tem esse... É, se fizer a faculdade com objetivo é legal, o problema é fazer a faculdade porque culturalmente você é forçado a fazer a faculdade. Então... Não vai colar, vai ficar frustrado, vai gastar uma grana um tempo perto. Vai chegar, no máximo, na quarta fase, tu vai estar, tipo, morto, sem vontade nenhuma de fazer a faculdade e tu vai trancar ou tu vai fazer duas matérias por semestre. Total, eu compartilho, eu não preciso de faculdade para entrar em uma empresa de programação e se você quer trabalhar com coisa nova, com uma tecnologia nova, por exemplo, aí é garantido que não vai precisar de faculdade porque talvez essa faculdade nem cobriu a tecnologia que você vai usar. Então, um curso, ler tutorial ou até escrever tutorial, implementar coisas open source vai valer muito mais a pena nesse caso. De faculdade, eu consigo extrair de bom, claro, tem várias coisas boas, não quero detonar a faculdade aqui, mas a questão da disciplina, da pessoa que conseguiu pegar a faculdade pelo chip, foi até o final, fez direito, todas as matérias, os exercícios, fez além, foi na internet ver o que tem de atualizado e mistura com os conhecimentos da faculdade, aí é legal. Porque com certeza, se tu mergulhar nisso, vai te modificar de uma forma X, seja o que isso for. Então, show! De fato, esse é o primeiro objetivo, está bem fácil. concordo, não precisa de faculdade para entrar no mercado. Só, novamente, se for uma cidade do interior, talvez que só tenha empresas que peçam isso no diploma, aí eu sinto por essas empresas. Agora, conectado a isso, como se inserir no mercado? Essa eu queria começar porque é bastante interessante assim, por conta do que aconteceu comigo, de como é que eu me inserir no mercado. Existe, eu acho que duas posições que dá para ter, você procurar oportunidades no mercado ou construir um certo portfólio que as empresas te procurem. Me lembra muito a estratégia de você publicar um, sei lá, um aplicativo ou publicar um site, a estratégia de SEO, de busca orgânica. Então, se você construir um portfólio, por exemplo, no GitHub com projetos, pode ser implementações simples, vários pequenos experimentos, isso vai criar uma espécie de um SEO para as empresas que estiverem procurando esse skill acharem vocês. Então, como é que foi no meu caso? Eu comecei a fazer isso e eu recebi a proposta... Eu nunca procurei uma empresa para trabalhar com um programador, mas ao mesmo tempo, por conta desse portfólio que eu fui montando, para me experimentar e para ajudar a comunidade, para devolver, as empresas achavam esse material de alguma forma e ficavam, cara, perguntando... E aí, quer trabalhar na empresa? A gente tem essa proposta aqui, tem aquela proposta X... Então, isso foi muito legal. Então, assim, dessa pergunta aqui de como se inserir no mercado, talvez eu... Pelo fato de eu nunca ter me inserido no mercado, eu não sei responder ela, mas eu falo aí... Construa um portfólio para as empresas virem atrás de você, porque elas vêm e têm ferramentas fantásticas para as pessoas te acharem hoje. Diego, qual que é a tua posição nisso? Perfeito. O Felipe, só para dar um toquezinho ali, o pessoal está falando que está travando um pouco. Eu acho que talvez vale a pena tu tirar o vídeo do zoom, deixar só o meu, porque daí facilita o teu upload. Tá. Show. Nas estéticas aqui, pelo que eu estou vendo aqui de dropped frames, ele não está dropando frame em nenhum momento, o que é muito estranho. Eu vou registrar as estatísticas aqui. Não, mas tranquilo, eu vou continuar aqui. Então, para mim é exatamente isso que tu falou, eu acho que a melhor forma de alguém se inserir no mercado hoje é fazendo o famoso marketing pessoal. Eu acho que montar um bom currículo, e currículo quando eu digo não é papel, é currículo internet, seja LinkedIn, seja GitHub, e o currículo hoje de um programador, ele é focado bem mais do que só montar um GitHub ou só o LinkedIn. Ele é tudo. Então, cara, se às vezes você tem um blog pessoal, isso vai te ajudar. Se você tem um canal no YouTube falando sobre programação, isso vai te ajudar. Se você tem um LinkedIn que lá você posta coisas relacionadas à programação, isso vai te ajudar. Se você tem um GitHub ativo, mostrando os projetos que você faz em relação à programação, isso vai te ajudar. Então, hoje, geralmente, por exemplo, na Rocket, quando a gente vai contratar alguém aqui, a gente sempre tenta enxergar o background da galera para ver o que eles fazem além de simplesmente programar. Porque programador por programador vai ter muito, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre como se diferenciar e tal e tudo mais, mas para se introduzir no mercado, eu acho que a melhor forma é ter um marketing pessoal dentro da internet. Ah, não, mas eu sou muito iniciante para começar a fazer um blog. Cara, ninguém é iniciante demais para fazer um blog. Tentar, pelo menos, documentar o que tu aprendeu no dia de diferente, cara, isso é extremamente bem visto pelos recrutadores, pelas empresas. A gente sabe porque a gente tem parceria com recrutadores, a gente conversa com eles dia a dia, e os recrutadores, eles precisam encontrar as pessoas. Então, isso é uma das coisas, até que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a melhor forma de se inserir no mercado é não ter que correr atrás das empresas e deixar que as empresas te encontram. E elas só vão te encontrar se você tiver um SEO, vamos dizer assim, do que você sabe fazer do seu currículo, do que você está aprendendo. porque eu acho que é clichê, mas é mais claro, cada dia que vai passar para um programador, que não basta você programar todos os dias e pronto, você tem que programar e fazer algo a mais para conseguir entrar nas empresas, não é só ser bom tecnicamente. Eu quero até explorar um pouco mais a questão de escrever um artigo, deixa eu até colocar no chat aqui para ver se a galera está tudo aqui em questão de conexão. Bom, mas vamos tocando aqui. Tem muitos casos que a pessoa ensina uma coisa básica, aí uma pessoa mais avançada vê esse material, e aí por ela ser mais avançada nesse assunto, talvez ela não aprenda alguma coisa disso, mas ela goste do estilo da pessoa, goste do jeito que ela escreveu, gosta da visão que ela teve. Porque ela olha, pô, essa pessoa está iniciando, mas ela já percebeu isso e começa a chamar essa pessoa para trabalhar junto, porque não tem coisa melhor do que você olhar para uma pessoa, um artigo que ela escreveu, um vídeo que ela fez e falar, meu, eu gostei dessa pessoa, eu gostaria de realmente, eu acho que ela, pelo que eu estou percebendo desse material, ela consegue se encaixar nessa vaga. Então, com certeza, a questão do SEO é fundamental. Então, show! Galera, como é que estamos aí, a qualidade, vamos continuar? Está massa? Acho que agora deu uma melhorada aí pelos feedbacks. Por que a imagem do Michel Teló está duplicada? Turma, eu juro que a imagem não está espelhada novamente, a gente falou que o front-end é igual, mas o back-end é totalmente diferente aqui, um é azul e um é mais escuro. Então, vamos lá, vamos nos objetivos. Só que é engraçado porque eu fiz uma besteira aqui, todas estão marcadas, né? Então, um dos objetivos aqui era desmarcar eles e marcando enquanto a gente fosse respondendo. Mas agora vai. E agora... Beleza, a gente acabou de responder. Como se inserir no mercado, né? E agora, como fazer um bom currículo? Super conectado. Quer começar essa, Diego? Pode ser. Cara, para mim, assim, programador que faz currículo em papel, esquece, não faz isso, não. A menos que tu volta para aquela pergunta de vale a pena fazer faculdade. Sim, vale a pena o mesmo tanto fazer currículo. Não vale a pena fazer faculdade, mas se faculdade faz diferença na hora da contratação. Mas o currículo em papel só vai servir para empresas que são muito tradicionais, muito, vamos dizer assim, mais antigas. Bom currículo, para mim, um bom currículo é um bom GitHub e um bom LinkedIn e todos aqueles outros meios que eu falei, que contém atividade e não é nem bom código. Quando a gente vai analisar um GitHub, um LinkedIn para contratação e os recrutadores também, eles não olham a qualidade do código que tem lá dentro. Vamos dizer assim, eles não veem, ah, não, ele não usou padrões de projeto dentro desse código. Eles olham a sua assiduidade e o interesse do programador por coisas novas e estudos e tudo mais. Então, cara, se eu entrar num GitHub que tem o melhor código do mundo, só que ele está lá há três anos, para mim não vale nada. O que vale é o outro GitHub que tem lá vários códigos diferentes, experiências, brincar com robô, cara, é se divertir mesmo fazendo programação e resolvendo de diversas formas diferentes, vários problemas e tudo mais, pode ser com a mesma stack ou linguagens diferentes, tanto faz, mas isso mostra que o programador está ali fazendo o que o programador faz melhor, que é testar, é brincar, é se divertir. Basicamente, eu acho que essa é a melhor forma de definir um bom perfil de programador. Perfeito. E eu concordo 100% e eu adicionaria uma coisa que é engraçada, porque eu já falava isso, e depois de vir aqui para o Canadá, eu percebi que eles fazem exatamente isso nos currículos, eu fiquei surpreso, que é o seguinte... Aqui, se você não fizer um currículo, se você não montar um... Que seja um papel, por exemplo, que nem o Diego estava falando, mas um PDF, alguma coisa assim... Especializada na vaga e na empresa que você quer entrar, eles descartam, eles não querem nem saber. Então, eu fiquei surpreso que isso casa especificamente com uma dica que eu dava para todo mundo, é... Se você quer fazer um spam, exatamente tipo, vou metralhar um monte de currículo para tudo quanto é lugar, você vai ter que pagar o preço que você vai ter que mandar o mesmo material para todo mundo, uma coisa genérica. Ou seja, você vai chegar com a impressão de que você é uma pessoa genérica para todas aquelas vagas. Agora, se você afunilar um pouco a sua escolha, escolher poucas empresas e para cada empresa mandar um material especializado naquela empresa... Cara, você vai sair na frente de muita gente que mandou o seu currículo genérico. Então, um exemplo prático... Se a pessoa, por exemplo, quando eu fazia a contratação lá no Pagar.me, ela mandava o seu currículo falando... Meu sonho é trabalhar em uma empresa de meio de pagamento, porque eu sei que toda empresa, todo e-commerce, precisa engatar o meio de pagamento no meio. Eu sei que é uma skill muito importante, citei, que eu posso reaproveitar em qualquer outro lugar que eu estiver. Inclusive, está aqui no meu GitHub, o negócio que eu já implementei com a API de testes de vocês e está aqui. Turma, meu Deus do céu! 90% de chance de passar. Exatamente! Só não vai passar se talvez não tiver fit de cultura. Mas assim, só o esclarecimento que a pessoa tem de chegar com essa abordagem já vai sair na frente de todo mundo. Então, eu acho que isso é muito importante. É, eu acho que currículo, a palavra hoje, ela... Na verdade, ela é um conjunto de coisas, assim. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo nos conteúdos que a gente fala sobre carreira na Rocketseat, é que assim, se tu quer conseguir vagas de programação, boas vagas de programação, tu pode ser muito bom tecnicamente e tal, tu vai conseguir vaga, legal. Agora, se tu quer conseguir as melhores vagas em programação ou as vagas nas empresas que tu quer trabalhar, cara, tu precisa networking primeiramente, tu precisa conhecer as pessoas que estão trabalhando lá dentro, que é a forma mais fácil de tu entrar numa empresa, vamos dizer assim, que tu queira trabalhar. Então, assim, vamos supor, você quer entrar dentro do Nubank. Sei lá, uma empresa bem legal em relação à tecnologia. Vocês acham que tem mais chance de entrar no Nubank? o amigo do desenvolvedor que tá lá dentro, que aquele desenvolvedor sabe que é muito bom e tem o fit cultural e tudo mais, porque ele é gente boa e tal, e ele recomenda pra dentro da equipe, ou a pessoa que passa num teste, como qualquer outro teste que bota lá o currículo. na minha visão, tem bem mais chance o rapaz que tem networking. E eu acho que não é nem em questão de politicagem, assim, na questão de uma contratação tem muito da segurança de contratar alguém, porque você quer que aquela pessoa dê certo dentro da empresa. Assim, dependendo da empresa, também tem empresas que só querem marcar lá a meta de contratação, mas acho que na maioria das empresas novas, hoje em dia, elas com certeza querem que a pessoa dê certo. e vira uma indicação de alguém de dentro, endossando aquela pessoa, dando um double check, falando assim, não, eu confio nessa pessoa porque eu já vi um tutorial dela, já vi um vídeo dela, eu já vi ela no meetup, que seja, só endossar ajuda muito. Então, eu bato na tecla que é muito mais seguro indicar, contratar com uma indicação, inclusive, é uma coisa que funciona tanto que as empresas rodam programas de indicação para estimular isso. Elas dão prêmios, inclusive, elas fazem um monte de coisa, um monte de campanhas para contratar através de indicações. Então, de fato, você está ramificado aí, seja por conhecer pessoalmente, ou seja, por conhecer virtualmente, vai ajudar sim. Então, se conectem. É tipo o protocolo torrent, quanto mais seeds e leachers tiver, mais chance de você entrar aí no pool de contratação. Show de bola! Então... É pessoal, o feed cultural é isso aí que o Henrique mandou aí, quando a pessoa se adequa à cultura da empresa, quando ela tem os princípios, vamos dizer assim, parecidos com o que a empresa prega. Show! Show de bola! Então, a gente acabou de responder sobre como fazer um bom currículo. E aí, a próxima pergunta que a gente tem é... E aí, só para esclarecer de onde vieram todas essas perguntas, no meu Instagram eu botei três blocos de perguntas, a galera mandou essas sugestões e tiveram muitas, mas muitas perguntas boas. Falei para o Diego, falei antes que dava para fazer três lives, dava para fazer mais lives, a gente teve que reduzir de alguma forma e selecionar essas. Então, vamos lá! São perguntas de pessoas reais, isso que é muito legal. Como combater a síndrome do impostor e conseguir um emprego melhor? Essa eu quero começar, porque... Essa é uma coisa que me toca bastante, porque... Todo mundo, de alguma forma, já sentiu uma sensação de insegurança, porque lançou uma stack nova, porque lançou um negócio novo, ou está acontecendo um novo movimento no mercado. E eu também sinto segurança, o Diego também, acredito que já passou por muitas... Com certeza! Inclusive, isso flutua, é normal, por isso é importante a gente estar sempre junto. E eu acho que uma coisa que me deixa seguro, ou eu comecei a perceber que começou a me deixar muito seguro, foi quando eu continuava aprendendo as coisas novas que eram lançadas, mas, primariamente, eu comecei a aprender o core da programação, os princípios da programação, seja design patterns, seja sobre arquitetura de software, seja sobre como testar de forma automatizada um software, todos os princípios que são a base da programação, te dá muito mais segurança para quando lançar novas stacks, você notar que... Meu, mas eles reaproveitaram aquele conceito... Ou até melhor... Meu, eles pegaram aquele conceito e melhoraram dessa forma. Acho que eu pego até o caso do React, o React, a parte do funcional dele... A parte do virtual DOM muito foi inspirada em várias coisas do funcional e não tinha nada de novo, eles só conseguiram placar uma abordagem. Então, a primeira dica que eu dou sobre síndrome do impostor é... Aprende sobre coisas que não mudam tanto. Então, imagina que é uma cebola mesmo, tem o core da cebola, que é o core da programação dessa ciência, vamos dizer assim, e ela gira, mas ela gira muito mais devagar do que a outra camada da cebola, que é, por exemplo, as linguagens de programação. Essa camada também gira, mas é girar menos, não é todo dia que... É todo dia que se lança uma linguagem de programação, pode ser, mas não é todo dia que uma linguagem de programação ganha atração. E aí também, por último, os frameworks. E esse sim, gira muito mais rápido. E não tem problema, tem que girar mesmo, tem que mudar, tem que evoluir. Então, essa é a dica que eu dou. Estuda também o core da programação. Não é isso que vai te dar dinheiro hoje, tá? Não é isso que vai te dar emprego, não vai dar aumento de sal... Ou talvez vai dar, né? Porque se você conseguir emplacar uma arquitetura nova numa empresa, e uma arquitetura que fique muito boa, vai ajudar bastante. E eu sinto muita falta disso também. Então, aprende o core. Diego, qual que é a tua visão? Eu acho que assim, essa parte que tu falou é essencial. Eu acho que tu realmente é a pessoa que tem mais pra falar sobre síndrome do impostor e tudo mais. Eu acho bacana, geralmente tu fala bastante bem sobre isso. É... Eu acho que outro ponto muito legal, Felipe, é... Programador, por espécie, é alguém que se cobra muito. É alguém que vê um outro programador e tenta comparar o palco de alguém com os bastidores dele, e aí ele fica... Putz, não, fala essa de novo. Fala essa bem devagar, que essa você não conhecia. Por favor, bata o pau. Comparar o palco de alguém com seus bastidores, né? Sensacional. Então, isso acontece muitas vezes assim, tu vê alguém palestrando sobre alguma coisa, alguém fazendo posts sobre isso... Isso acontece nos meus vídeos do YouTube também. As pessoas chegam e falam, meu, o que o Diego tá fazendo aí? Eu nunca vou conseguir fazer igual essa pessoa, esse cara e tal. E aí, isso é um pouco já de síndrome do impostor. Isso acontece, cara, principalmente porque o programador se cobra muito. E aí saiu, teve um post que girou a internet essa semana, que foi muito legal, cara. Eu achei fantástico. Eu não sei se vocês conhecem o Dan Abramoff. que ele é um dos principais, vamos dizer assim, membros do core team do React no Facebook. Então, ele tá trabalhando no React, no React Native todos os dias. E ele fez um post no blog dele. Quem quiser lá dar uma olhada, o blog dele se chama Overreacted. Overreact, alguma coisa assim. E ele falou sobre coisas que ele ainda não sabe em programação. E aí, dando uma olhada nesse post, tu vai ver que tem muita coisa, tipo, que tu acha que o cara é fera pra caramba e ele não tem conhecimento nenhum. Então, ele não tem conhecimento nenhum em trabalhar com linguagens nativas pra iOS e Android, nem com Swift, nem com Android, nem com Java, no caso. Nem com Objective-C, nem com Potlin. E ele trabalha com React Native, por exemplo. Ele não tem conhecimento nenhum em comandos avançados de Linux. Ele falou que ele só sabe fazer LS, CD, Move, essas coisas assim. E ele tá no core team do React no Facebook. Isso entra um monte de coisa, cara. Banco de dados, assim, ó. Node. Ele falou que ele não tem conhecimento nenhum com Node. Um monte de coisa, assim, ó. E aí, tu começa a perceber algumas coisinhas, meio que uns padrões nas pessoas, nos programadores, assim, vamos dizer, mais high elo, assim. Que é a questão de foco, realmente. Geralmente, esses programadores que eles estão nas empresas, vamos dizer assim, mais referentes em tecnologia, são programadores realmente focados nas tecnologias que eles precisam saber e não em tecnologias que vão distrair eles. Então, eu acho que um dos principais pontos pra síndrome do impostor ser menos ativa, vamos dizer assim, é você entender que você não precisa saber tudo em programação. Você não precisa saber nem 5% das coisas em programação. Você só precisa saber aquilo que é suficiente pra te levar você até o objetivo. Até o seu objetivo pessoal. Então, não precisa ficar pensando em, ah, se eu não souber isso, eu vou estar desqualificado no mercado. Não, aonde você quer chegar? Aqui? Então, estuda o que você precisa pra chegar aqui. O resto, não. Show. Então, eu acho que esses são os principais pontos, cara, pra síndrome do impostor. Meu, total. E aí, em paralelo, a Renata me mandou aqui que a gente bateu duas mil pessoas simultâneas nessa live. Galera, assim, impressionante, tá? Deixa eu fazer um pedido pra todo mundo que tá assistindo a live e tá gostando. Pega o link da live e publica na sua rede social favorita dando um comentário, ó, eu gostei que falaram isso daqui dessa live. E chama os seus amigos. Vai ajudar muito pra mais pessoas verem esse conteúdo porque dos objetivos que a gente tem aqui, ó... Tem muita coisa pesada. Tem muita coisa sobre salário. Tem muita coisa legal que a gente gostaria de conversar com vocês. Então, se vocês querem ajudar a comunidade também... Putz, a gente vai fazer um papo super aberto aqui. Cartas na mesa, tem coisas importantes. Convidem. Falem, ó... Tá na live com o Diego, com o Felipe e eles estão falando sobre isso. Vem acompanhar também comigo. Chamem... Chamem a galera, tem muita coisa legal. Até porque quanto mais pessoas verem as respostas, a gente acaba sempre recebendo um feedback depois do que foi falado e isso ajuda a gente também. Então, vamos participar. E aí, aproveitando o que tu falou... E aí, turma, divulguem agora... Eu vou aproveitar para só concluir o raciocínio dessa última pergunta... Que... Tu falou que as pessoas acabam vendo um vídeo teu e achando... Poxa, você programa assim o dia inteiro e tal... E aí, eu acho que eu vou até aproveitar essa oportunidade para falar um pouco do que vai acontecer nessa próxima semana, da Semana Munistec, que eventualmente eu vou passar a mesma impressão. Então, a Semana Munistec, ela... A cada dia eles vão publicar um material novo dessa semana e eu vou fazer a minha interpretação e eu vou produzir um vídeo com a minha didática. Só que eu vou passar pelo mesmo processo. Eu vou ver o material, vou quebrar a cabeça, vou aprender, vou chorar para a Renata... Não estou entendendo, mas uma hora eu vou entender e vou produzir o material, mas a versão final do material vai ser muito lapidada para... Sabe, só pegar o filé mignon. Mas é o filé mignon, não quer dizer que não tinha osso, gordura ali ou escambau. Então, não quero passar essa impressão também, mas eventualmente, se olhar só o material, passa essa impressão. E aí, aproveito para fazer o convite, quem não se inscreveu na Semana Munistec, se inscrevam... Se vocês participaram da última Semana Munistec, se inscreva de novo para ter certeza que vocês vão receber o material. Abre nessa segunda-feira... E eu estou bem ansioso para saber qual é o projeto que a galera vai desenvolver e como é que vai ser. E o Diego falou que a galera adivinhou no meio do chat ali qual que foi. Então, é isso aí tudo ali. Então, show. Então, vamos lá. Só continuando a pergunta ali, uma coisa que eu acho legal falar... Depois que o pessoal começou a comentar isso nos meus vídeos, tipo... Ah, o Diego manda muito, nunca vou conseguir chegar igual a esse cara e tal... Eu comecei a pensar... Cara, como é que eu consigo passar uma visão para as pessoas que não é isso? Isso que eu estou mostrando é meu palco, não é os bastidores do que acontece na vida. Eu já fiz aquela aplicação antes. Eu sei fazer porque ela está aqui no meu outro monitor. Eu só estou replicando, né? E é normal. É uma das formas de gravar conteúdo. E aí, a gente começou um novo quadro no YouTube, que a gente está chamando de Code Challenge. Que é, basicamente, eu chamo um desenvolvedor aqui da Rocketseat, e por enquanto está nesse formato, para a gente desenvolver alguma coisa juntos sem a gente ter estudado antes de fazer aquilo lá. E aí sim, isso começa a gerar umas coisas bem legais. Que é, basicamente, a gente ali rodando a aplicação, dá erro, a gente fica... Pô, mas estava funcionando há dois segundos atrás. E aí começa Stack Overflow, GitHub, Google... E a gente começou a perceber que a galera tem uma aceitação muito legal sobre isso. Porque eles veem realmente os bastidores de como é trabalhar com programação. Pra ver que não... O que eles estão fazendo lá no dia a dia deles, que dá erro, e às vezes fica dez minutos lá pra... E aconteceu uma coisa bem legal, tipo, a gente botou um ícone lá na aplicação. E aí, era uma aplicação em Electron, que ela adicionava um itemzinho a mais naquele tray, que é os ícones do lado relógio ali, né? E aí o ícone não aparecia nada quando eu rodava a aplicação, e eu fiquei uns seis, sete minutos procurando na internet sobre isso. E aí o João falou, cara, será que o ícone não está só da mesma cor que o fundo? Aí eu fui lá e estava lá, deu... Meu, cara, eu fiquei, tipo, oito minutos procurando na internet. E isso está lá, tipo, dentro do vídeo, assim. Mas é muito legal porque mostra um pouco do dia a dia, e o pessoal falando, pô, às vezes eu fico horas assim, às vezes realmente passa horas pra resolver um problema, um ponto e vírgula no código, mas é um pouquinho pra mostrar o background, assim, de, cara, todo desenvolvedor é assim. Não existe esse negócio de mágica, né? Total, total. Muito bom. Gostei muito do negócio do palco versus os bastidores. Então, vamos lá, a gente acabou de ler, né? Como combater a síndrome do impostor e conseguir um emprego melhor. Agora, a próxima pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Por que algumas empresas pagam pouco... Desculpa, acho que está até errado, eu tomei nota errada, sim. É, a pergunta original, pelo que eu me lembro, é... Por que algumas pagam pouco e exploram e outras pagam muito bem? E, de fato, essa é uma pergunta muito importante se responder. Eu vou começar com a minha visão, tá? Eu acho que... Assim como qualquer profissão, se você trabalha num local que consegue fazer o seu trabalho, pagar a conta no final do dia, você vai receber mais. Então, por exemplo, eu acho que o emprego mais comum de se notar isso é o emprego de vendedor. O emprego de vendedor, você consegue perceber exatamente o quanto de valor bruto que aquela pessoa está conseguindo retornar para a empresa. Por isso que é muito comum você colocar comissão. Dá para se arriscar colocar comissão, porque fica fácil de controlar cursos versus receita. Então, essa é a profissão que mais fácil dá para anotar isso. Quando a gente entra numa área de programação, por exemplo, é muito difícil saber qual é o valor que um programador retorna. Só que o absurdo começa aí. Porque hoje, programação é a área que consegue trazer... Programação e análise de dados, ciências de dados, o que seja, é uma das áreas que consegue trazer uma alavancagem absurda. É um absurdo um programador ser mal remunerado hoje, a não ser um motivo. Se a empresa não consegue extrair valor dessa sua profissão. Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa muito velha, onde desde o CEO até o seu coordenador direto não consegue entender o seu trabalho, não consegue introduzir os efeitos do seu trabalho dentro da empresa e não consegue trazer essa famigerada alavancagem, você eventualmente dentro dessa empresa não vai ser remunerado, porque na visão deles a conta não se paga, eles não conseguem entender como é que faria a conta se pagar, eles não conseguem entender o que precisa mudar para a conta se pagar, para eles se arriscarem e aumentarem o seu salário antes de ver um retorno. Então, é tudo muito turvo num cenário desse. Agora, se a gente pegar empresas mais novas, como por exemplo, o Diego citou o caso do Nubank, eles sabem exatamente o valor que um desenvolvedor traz. Exatamente! Então, respondendo diretamente essa pergunta, por que algumas empresas pagam pouco ou exploram versus por que uma empresa paga muito, é porque quem está na liderança daquela empresa sabe duas coisas, sabe que você consegue trazer uma alavancagem e sabe lhe direcionar muito bem para conseguir trazer essa alavancagem, por mais que talvez não consiga se tirar um extrato no papel, que nem no caso de um vendedor... Assim... Por coisas empíricas, dá para saber... Principalmente em indústrias que foram... Que tiveram empresas tradicionais ficando no passado, porque uma startup de uma ou duas pessoas conseguiu fazer uma coisa com uma alavancagem bizarra e fez essa empresa gigantesca tremer na base, assim... Então, essa empresa, essa startupzinha vai pagar muito bem! Muito bem! Porque conseguem trazer alavancagem, então mais ou menos é isso que eu tenho de visão. Se você está em uma empresa que não consegue entender o que você faz, como é que isso vai dar certo? Eu não vejo como é que isso vai dar certo. Então, toma muito cuidado com isso. Qual é a tua visão, Diego? Eu acho que é a mesma, eu acho que tem pouca coisa para adicionar nisso. E é exatamente o que tu falou. É... Se a empresa entende o valor que o programador tem para ela, ela vai pagar bem. Se ela entende o valor que o programador tem e mesmo assim paga mal, a empresa vai morrer logo. E se ela não entende o valor que o programador tem, cara, o programador devia estar olhando para outra empresa o quanto antes, procurando outras oportunidades. Porque se você está trabalhando numa empresa que não enxerga o valor que você entrega a ela, e aí você realmente também tem que se perguntar, eu como programador, o que eu estou fazendo ali dentro? Eu estou entregando valor? E aí pode ser ou um problema seu ou não existe valor para você entregar, você está às vezes matando ali um probleminha e outro que às vezes não é foco da empresa. Então você tem que se botar no seu lugar. Estou entregando valor ou poderia estar entregando mais valor, mas a empresa não reconhece? Aí é problema da empresa, não é seu problema exatamente. Show! E aí é bem frustrante quando vem pessoas me falando assim, eu estou tentando mudar a empresa aqui, mas não vai, ela não muda, não tem jeito. E assim, é realmente uma pena isso, de ver que a empresa vai ficar para trás. Ela pode contar com a sorte de talvez alguma startup não querer explorar o mesmo mercado que ela está explorando com tecnologia, mas a partir do momento que tiver, e colocar o dedinho dentro desse mesmo mercado, acabou, não tem jeito. Agora, tem alguns casos que são muito legais, de uma pessoa lá dentro da empresa falar assim, porra, gosto do mercado, gosto dessa empresa, só que a galera está de sacanagem e vai lá e chega no cargo máximo que dê para chegar, que esteja escutando e fala assim, cara, ou vocês me deem total espaço aqui para eu liderar esse negócio, ou eu vou embora para uma outra empresa, vou embora para um concorrente. E aí, é interessante porque tem casos que às vezes uma empresa, ela se renova com uma atitude dessa. E isso é muito bom fazer quando, por exemplo, uma pessoa já tem um emprego, uma segunda oferta engatilhada, e só que não quer sair da empresa e fala assim, meu, se vocês não deixarem eu ditar um pouco as coisas, eu vou embora. E aí, tem margem para você mudar uma empresa e é muito legal também. Perfeito. Show! Então, a gente acabou de responder uma pergunta, que aqui na tela está escrito errado, mas é porque algumas empresas pagam pouco e exploram versus porque algumas pagam muito bem. Então, agora essa pergunta é engraçada. O que fazer com a famosa pergunta, qual a sua pretensão salarial? Isso é muito louco, isso é muito legal. Diego, por favor, qual é a tua visão sobre isso? Legal. Eu acho que o programador precisa se equipar, quando ele vai em uma entrevista. E se equipar, eu acho que é principalmente ter parâmetros, ter formas de ele comparar. Então, na hora que você, por exemplo, ah, estou querendo procurar uma oportunidade nova ou para sair do emprego que eu estou, ou para começar um novo emprego, ou para iniciar o meu primeiro emprego, não tente marcar mais do que uma entrevista. Faça 10 entrevistas, 15, 20 entrevistas. Procure na internet quanto outros programadores com os mesmos conhecimentos que você tem estão recebendo. E aí você consegue começar a formar algo na sua cabeça de quanto você gostaria de receber. se você tem oportunidade e você tem opção de mais empresas, ou seja, se você vai em mais entrevistas e geralmente tem aquele, aquela entrevista inicial para depois chegar na questão do valor, se você sentiu que você bateu ali, fez o fit, tanto técnico quanto cultural com a empresa, e que eles estão, vamos dizer assim, gostando de você, eu acho que aí você consegue conversar sobre salário, falar, cara, eu quero chegar nisso e tudo mais, conversar com a empresa. Eu acho que o principal é ter parâmetro, é saber, conseguir comparar com a experiência e com a realidade de outras pessoas e de outras vagas que já existem. Eu acho que essa é a principal forma. Se você vai para uma entrevista sem nenhum tipo de informação, você vai acabar aceitando o que a empresa falar. Perfeito, perfeito. E eu adicionaria do contexto de cada um, que de fato assim, a pretensão salarial você, no final das contas, está querendo o quê? Olha para dentro de você e pergunta assim, por exemplo, o exemplo que o Diego deu é, cara, o que você quer? Você quer receber com o mercado, está ganhando, e isso é um desejo muito importante, ou você quer... Você está com uma dívida e não pode não conseguir aquele emprego, então você quer uma grana que vai pagar as suas contas, ou você quer aumentar a sua qualidade de vida, ou qualquer outro motivo, então... Exatamente. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, parece que a gente projeta para a terceira pessoa, mas a gente acaba esquecendo... Pretenção salarial, mas o que eu quero? Quais são os meus objetivos? Eu quero aumentar a qualidade de vida? Então, se eu quero aumentar a qualidade de vida, eu preciso daquilo e eu posso aturar não ser contratado por aquela empresa? Posso. Então, tenta lançar aquele valor. ou não posso não ser contratado naquela empresa? Então, pô, será que aquela qualidade de vida é luxo ou é uma qualidade de vida mínima? Não sei, vai do seu contexto. É, não é só comparação, né, Felipe? É também a pessoa ver o que ela espera, e não também acho que perder um pouco dessa coisa de, ah, não, fulano ganha tanto e eu sou obrigado a ganhar tanto também. Não é exatamente isso. Então, assim, e já fica uma pergunta para a galera do chat aí, por exemplo, vocês preferem ganhar 20 mil por mês trabalhando presencialmente para uma empresa de São Paulo? Vocês têm que se mudar para São Paulo, lá para a região do centro, vamos dizer assim, ir de carro ou pegar ônibus para o trabalho? Ou ganhar, sei lá, 10 mil trabalhando remotamente para Uber? O que vocês acham que vocês prefeririam? É uma relação muito sofisticada, né? Tem tanta variável? Então, acho que assim, para se consolidar a minha resposta, eu diria, olha cara, pessoa, tenta entender o que você quer, qual é o seu próximo passo. Eu vou contar até o meu caso do Pagar.me, quando eu fui contratado lá. Eu não me lembro exatamente se eles perguntaram a palavra pretensão salarial, mas eu falei o meu salário atual que eu tinha na época quando eu trabalhava com bolsa de valores, que era um salário alto, inclusive o total comp era alto por causa da bonificação, então nessa área a bonificação é uma coisa muito grande. e aí eu não respondi qual era a minha pretensão salarial, até porque eles na época eram super startups, eu não sabia o que cobrar, só que no final das contas eu estava tão apaixonado pelas pessoas que estavam trabalhando lá, né? E assim, eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou aceitar qualquer proposta que eles me mandarem, porque eu quero trabalhar com essas pessoas, porque eu sei que eventualmente eu vou ganhar menos hoje, mas o que eu vou aprender com elas, eu sei que eu vou conseguir coletar como um resultado mais no futuro. E aí, eu contei até num vídeo assim, a proposta ela veio assim, foi deprimente assim, foi tipo, pelo que eu me lembro, foi acho que um terço do que eu ganhava de total comp do meu emprego anterior. E aí eu tive que conversar com a Renata, a gente fez, meu, a gente mudou para apartamento menor, empurrou o casamento, fez o escambau, ela começou a pegar ainda mais trabalho para fazer, para dar conta para a mesma qualidade de vida que a gente tinha, mesmo reduzindo, e turma assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, tem que tomar cuidado para entender o que é valor para você, se é só dinheiro, é uma espécie de conversa. Eu acho que é um pouco pobre, eu sei que esse negócio não pode ser negligenciado, e é muito ruim quando ele é negligenciado, mas por valor eu acho que a relação é um pouco mais sofisticada, tem que entender um pouco mais entre... Por exemplo, no meu caso, eu estava super insatisfeito no quesito tecnologia em todas as empresas do Brasil que eu conhecia, e Pagar.me era a empresa que estava usando o Node no back-end para construir um meio de pagamento... Tem que ser maluco para fazer isso! E eu queria entrar nessa loucura, custo que custasse, porque eu sabia que ia sair alguma coisa legal. Se desse errado, uma das coisas que me surpreendeu muito na entrevista lá, se desse errado a sensação que era assim, meu, mesmo que essa empresa dê errado, e aí, qual é a próxima empresa que a gente vai montar junto? Essa é a sensação que eu tive durante as entrevistas. Então, isso é uma coisa que para mim, tinha muito mais valor do que a remuneração que eu tinha. E óbvio que se eles mandassem, você vai ganhar cinquentão por mês, eu ia falar, pô, está de sacanagem. Então, não tem limite para tudo, tá? Mas vai muito do contexto. O meu contexto naquela época era isso. Funcionou muito bem, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não existe resposta certa, né? Existe interesses pessoais. Turma, vamos lá. Estão respondendo sobre pretensão salarial. Agora, super conectada essa pergunta, né? Como é que eu sei o real salário que eu mereço? E aí, aproveitando muito da resposta que você deu, Diego, de sair e ir em várias entrevistas, né? Isso me lembra muito, novamente, a área que eu trabalhei, que é a Bolsa de Valores, que é um negócio chamado ação. Uma ação não tem um valor absoluto para uma ação. O valor de uma ação é o quanto que várias pessoas acabaram sentindo que aquela ação era, seja por uma análise fundamentalista, vendo os números da empresa, seja por uma análise técnica, que é a tendência e comportamento de uma ação, tanto faz qual escola que você escolher para tentar achar qual é o seu valor, no final das contas, o que está lá na pedra, o que está lá marcado é um consenso, é uma média de trocentas pessoas negociando aquilo lá e chegando em um valor. Então, se não existe negociação em uma ação, ela não tem um valor, ela não tem liquidez. Isso, por exemplo, ações que têm baixa liquidez, elas têm um valor muito errático. Um dia elas estão valendo R$1, no outro dia elas podem estar valendo R$10, porque não tem liquidez, é extremamente errático. E você vai ter a mesma sensação. Se você só trabalhou em uma empresa e só foi em uma entrevista, você vai ter uma remuneração errática, porque você não consegue montar uma média de valores. Então, para essa pergunta, eu sigo a mesma resposta do Diego. Prospecta no mercado várias entrevistas e vê quais são os valores que você vai recebendo, e aí você começa a ter uma média e começa a ter um range entre o mínimo e o máximo, e começa a sentir que realmente o mercado que eu estou trabalhando é isso. E você? Eu acho que essa pergunta praticamente já foi respondida com as coisas da pergunta anterior. Show. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a ela, acho que manda aí no chat, mas eu não tenho mais muito sobre o que falar sobre isso. Perfeitíssimo. Então, partir para a próxima. Vamos lá. Qual a média salarial de um programador júnior, pleno e sênior? Meu, essa pergunta é bem bomba atômica porque... Meu, tem tanta variável. Se a gente só considerar, por exemplo, só o Brasil, o Brasil é um país tão grande, e se a gente considerar só uma região, uma região é tão grande que tenha cidades centrais, cidades grandes, cidades pequenas e muda tanto. E aí, eu queria te perguntar, Diego, como é que a gente responde essa pergunta? Essa aí é difícil. Porque, como tu falou, as variáveis são enormes. Pode ser remoto, pode ser presencial, pode ser uma empresa do centro de São Paulo, pode ser uma empresa do interior do Paraná... Tipo... Ah, é muito difícil, cara. Vamos fazer um teste? Deixa eu... Me descer uma ideia agora. Vamos perguntar para a galera do chat o que eles acham. E aí pode... Não vai ter preconceito nenhum. Vamos tentar chutar as faixas. Então, vamos perguntar... Ah, júnior, o que vocês acham? Aí todo mundo lá escreve o que acha. Ah, pleno, o que vocês acham, sênior? Independente da região, independente do que for, tá? Vamos ver só qual é a temperatura que a gente tem. Então, turma, na visão de vocês, quanto que um júnior... E eu não estou falando de estágio. Quanto que um júnior deveria receber para programação, para programar web? Vai, porque também tem várias áreas. Então, quanto é que um júnior para programar coisas web, seja back-end, front-end, deveria receber? Olha que legal. A média é de 2K, o pessoal está falando. 2K a 3K. 2K a 3K. Que legal. De júnior, tá? Não é estágio. Olha que legal. Eu concordo. Tem um consenso aí. E aí talvez a variação seja a cidade que a pessoa esteja, correto? Daí tem mil variações, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso aí. Ele é 6K React. Mas acho que era a Sender, ele falou? Não sei. Beleza. Agora... Tem suas exceções, né? Tem, tem. Com certeza. Com certeza. 10K... O que é isso, meu? 10K por um júnior? Bom... Agora, na visão de vocês, turma... Quanto que um pleno também, desenvolvimento web, deveria receber? Deservador pleno. Seja o que vocês acharem que um pleno deva ser. 5K, 8K... 10K... 5, 6, 7... Gira de 5 a 8K aí, vamos dizer. Isso. Meio que começa a formar uma nuvem, né? Entre 2 até 5. Agora de 5 a 7,5, 8... 5 a 7,5, 8... 5 a 8 eu acho que daria para botar. Legal. E agora a última pergunta, turma. E essa que eu acho que é a mais difícil de responder, tá? E depois eu falo por quê? Um Sender. Quanto é que vocês acham que um Sender deveria ganhar? Também, desenvolvimento web... Entenda o que quiser por isso, porque também é uma área muito abrangente. Eu acho que... Vou deixar a galera responder, mas depois eu dou a minha opinião. Tá bom. Quanto é que um Sender deveria receber? Aí já começa a ficar mais loucura, sente só. É engraçado porque o range fica mais achatado no começo, Júnior Pleno, agora o Sender está... É... Na média de 10. 10K mais... O céu é o limite. Então, esse... Exatamente. Esse é um detalhe interessante, né? Qual que é o teto de um Sender? E aí, deixa eu ver se até tem uma pergunta aqui sobre... O que é considerado um Júnior Pleno ou Sender? Eu acho que não tem aqui, mas... Perguntaram, tá? Pelo que eu me lembro, no meu Insta eles perguntaram e aí... Uma resposta interessante até, deixa eu aproveitar, porque... Às vezes, uma pessoa que é Sender numa empresa, por ela conhecer o negócio daquela empresa, né? Os detalhes, as regras de negócio... Às vezes, aquela pessoa não consegue ser alocada com uma... Um Sender numa outra empresa, por exemplo. Então, eu me pergunto, quanto é que... Quanto é que de fato um Sender... É... Vale dentro de uma empresa, né? O que é levado em consideração só o conhecimento técnico? Se não for levado em consideração o conhecimento técnico, é o conhecimento do negócio. Então, se você está querendo sair de pleno para Sender, você está aprendendo só a tecnologia, ou você também está aprendendo sobre o negócio daquela empresa? Você está esperando alguém em treinar? Ou você acha que vai ter algum momento que você precisa liderar o conhecimento daquela... Sobre aquela empresa? Então, isso é realmente muito importante. Show! Belo experimento! Bom, então apesar que não dá para de fato responder essa pergunta, porque varia muito da cidade, a gente conseguiu achar algumas faixas ali. De 2.000, 2.500 até... Ficou... Para o Junior, quanto é que terminava? 4.000? 5.000? Não sei, não lembro. É, no máximo. Mas acho que girou entre 2 a 3. 2 a 3? De pleno, então... De 4, 5 até 7, 8... 7, 8... Senior dá um salto maior... 10 mais, 15 ou até o infinito, dependendo do conhecimento que a pessoa tem. Então, show! Muito legal esse experimento, turma. Obrigado pela contribuição de todo mundo, tá? Bem legal ver isso. Então... A gente acabou de ler qual que é... Desculpa... A gente acabou de ler qual é a média salarial de programador júnior, júnior, pleno e senior. Agora, como pedir um aumento? Ah, essa é massa, porque isso eu já... Eu já vivi na minha pele e... Não pedindo, mas do outro lado. Mas eu queria vir avisando o Diego. Como é que eu acho que deveria pedir um aumento? Ah, antes de responder isso aí... Mas eu não vou fugir da pergunta. É... Eu acho que assim, a primeira coisa... Tu tem que estar numa empresa que te valoriza como programador. E se essa empresa tem um bom RH, vamos dizer assim... Nem sei se chamam mais de RH... Mas a empresa, teoricamente, ela vai identificar o teu valor... Que tá sendo gerado pra empresa... E ela vai automaticamente aumentar o teu salário. Isso é na teoria. Agora a gente volta pra prática... Que é o que acontece realmente... E aí você tá lá na empresa trabalhando um ano e meio... E... Não vem nem um real, nem reajuste do sindicato. Eu acho que assim... A primeira coisa é você entender o valor que você gera pra empresa. Eu acho que é o principal ponto. Depois que você entender o valor que você gera pra empresa... Eu acho que mesmo que você esteja trabalhando na empresa mais legal do mundo... Que você esteja super feliz... Pra trabalhar... Trabalhando nessa empresa... Você tem que estar de olho no mercado. Você tem que estar de olho no que que o mercado tá oferecendo... O que que tá mudando no mercado... Então... Pô, você tá dentro de uma empresa... Trabalhando quatro anos com React... Você, tipo, é muito bom lá dentro... Você conhece todas as regras de negócio... Como o Felipe falou... Você é sênior lá dentro... Se a empresa te perder... Cara... A empresa vai ter que trabalhar muito pra botar outra pessoa... Pra te substituir lá dentro... Quanto isso gera de valor pra empresa? Aí... Beleza... Aí você descarta isso... E aí tem outras vagas... Sei lá... Programador pleno... Oferecendo mais do que você ganha... Então você já tem pelo menos um ponto de comparação... E aí eu acho que tende naquela questão... Se você tiver uma experiência boa... De conversar com os líderes do time e tal... Provavelmente você consegue facilmente chegar nele e falar... Cara... Pá... Eu acho que seria legal reajustar... Eu tenho amigos que, pô... São muito... Tem... Vamos dizer assim... Uma parceria com os líderes da empresa e tal... Então... Consegue conversar muito bem... Aqui na Rocket a gente também tem muita amizade com todo mundo que trabalha aqui dentro... Então... Eu acho que a conversa é o principal e o primeiro ponto... Aí beleza... Ah... Foi na conversa... Não deu certo... Eu acho que aí já começa a partir pro ponto... De tipo... Ó... Eu sei o valor que eu entrego pra vocês... E eu tenho outras oportunidades... E aí? Eu acho que se você conversa com a empresa e você não tá feliz... Com o que que você tá recebendo... Eu acho que... São essas duas alternativas... Não tem muito como fugir disso... Não sei o que que o Felipe acha daí... Tá bom... Então é... Eu compartilho de várias respostas... Eu nunca tive na posição de pedir um aumento... É... Como eu montei grande parte do time do Pagar.me... Obviamente até a minha saída... Eu sempre tive na posição de... Às vezes receber um pedido desse... Mas... Assim... Se falar de... De 100 pessoas... Às vezes... Sei lá... Uma, duas pediram aumento... De 100 pessoas que passaram por alguma espécie de reajuste salarial... Duas pediram aumento de fato... Porque acaba sendo uma situação extremamente... É... Como é que se diz? Me fugiu a palavra... Dá vergonha... Dá muita, muita, muita vergonha... E talvez dá vergonha até para ambos os lados... Porque às vezes... Como tu falou... Do RH... É... Se... Se perdeu no meio do caminho... Às vezes contratou demais... Não conseguiu fazer uma régua... Enfim... E aí... O que geralmente acontecia? E isso era muito comum... Primeiro... As pessoas... Dentro de um mesmo time... Dentro de uma mesma empresa... Elas se conversam... Não interessa se o salário dentro da sua empresa... É um assunto privado... E que é proibido de se falar... Se tem algum gestor de empresa... Algum coordenador... E acha que o salário... Que o salário é uma coisa assim... Realmente secreta... Não é... Por isso que eu nunca entendi... Nunca entendi... Por que faixas salarais... É uma informação... Tão escondida dentro de uma empresa... Mas enfim... E aí... Aliás... Eu sei que tem um motivo muito claro... Mas eu não quero explorar aqui... Porque é meio bad... Mas... O que que acontece então? Uma pessoa que começa às vezes... Performar melhor do que o seu colega de trabalho... E ela conhece o salário do colega de trabalho... E começa a pensar... Meu... Eu estou fazendo muito mais... E a situação piora... Quando às vezes tem alguém que está realmente... Me perfumando mal... Quase perto de ser demitido... Ou realmente... Sei lá... Porque não foi demitido... Aí a pessoa começa a se comparar com essa pessoa... Que está mandando muito mal... Meu... Isso começa a mexer... Na cabeça da pessoa de uma forma assim... Incrível... E aí... Qual que foi a minha experiência pessoal no Pagar.me? Eu... Como eu falei antes... Eu recebi uma proposta com um terço do que eu recebia... No meu emprego anterior... E demorou um ano e meio... Para eu receber um aumento... E assim... Um ano e meio... Talvez... Para a dinâmica de hoje... Para os tempos de hoje... É uma coisa muito grande assim... Mas na época... Eu não me importei... Porque eu tinha calibrado a minha atenção e o meu valor em outras coisas... Que cabiam para o meu contexto... Que cabiam dado... Ao meu... A minha situação... Com a Renata conseguindo suportar essa situação... Então... Foi o meu contexto... Mas para não mexer com a minha cabeça... Eu não ficava me comparando com outras pessoas que ganhavam mais e perfumavam menos... Porque eu não estava me importando com elas... Eu estava me importando comigo... E como é que eu ia extrair o valor daquele negócio... Agora... Na vida real... O que aconteceu... Comigo né... Estando do outro lado da mesa... Vamos dizer assim... As pessoas elas... A maioria delas disparadas... Elas não pediam aumento de salário... Elas faziam o que o Diego falou... Elas acabavam ou procurando outras oportunidades... Para saber o quanto que elas valiam de verdade... Ou as outras empresas já vinham com oferta na cara... Sem conhecer muito bem ela... Mas está aqui, está a oferta... E elas olhavam esse material... Olhavam o que elas ganhavam hoje... E falavam... Porra... E aí das empresas... Das pessoas que já estavam satisfeitas... Por exemplo... De trabalhar lá... Elas só anunciavam... Estou saindo... Porque eu recebi uma proposta de tal... Mas muito obrigado... Legal e tal... E aí... Não, mas... Então vamos fazer uma contraproposta... Só que dado aquela situação... A pessoa já não queria nem mais alguma contraproposta... E é muito difícil... Acho que na nossa área... Se a pessoa se apaixonou por uma outra empresa... Conseguir fazer uma contraproposta... Aí perdeu o timing... Perdeu... Já era... A pessoa meio que já tomou a decisão... Então esse é o caso muito popular... Ou... Última instância... Se a pessoa era apaixonada pela empresa... E ela chegava numa postura de tipo... De... Não... De indignação... Mas indagação assim... Meu... Olha... Eu estou recebendo... Seguidamente... Essas propostas com esses valores... Por que vocês estão me pagando esse valor aqui? É estranho... E aí o que eu tentava explorar com a pessoa... Era a gente se perguntar assim... Porra... Por que aquela empresa está conseguindo te reconhecer daquela forma... E a gente não está conseguindo te reconhecer? E aí eu perguntava... E às vezes esclarecia muita coisa na cabeça de todos os lados... É... Eu perguntava para a pessoa... Das entrevistas que tu fez... O que aquela empresa te perguntou e conseguiu saber de ti que a gente não sabe? E às vezes vinha uma resposta legal... E às vezes isso dava oportunidade para aumento de salário... Então... Era uma relação muito engraçada... É... Eu acho que muita gente fala... Ah... Vou pedir aumento... Vou... E o pessoal comentou aí no chat... Ah... O pessoal da liderança vai começar a me ver como um risco para a empresa... Ou... Ah... Vou pedir aumento e vou ser demitido... Tipo... Assim... Sendo sincero... Se você está numa empresa assim... Tipo... Começa a olhar para outras oportunidades... Mesmo que você... Está na empresa... Está feliz ali com o trabalho que está fazendo... Não fecha... Vamos dizer assim... O leque... Para novas oportunidades... Trabalhe no LinkedIn... Trabalhe no GitHub... Com todas as dicas que a gente falou ali antes... Vai recebendo oportunidades e não fecha os olhos para essas oportunidades... Porque aí quando você... Você não vai ter medo de pedir aumento... Porque se você sabe que se você pedir aumento e... A pessoa sei lá... Te demitir por causa disso... Que é ridículo... Ah... Você vai ter mais oportunidades para... Para depois ali... Inclusive cara... Muitas empresas mais tradicionais assim... E aquele mesmo tipo de empresa que eu falo... Que às vezes não... Não... Não valoriza o programador... A pessoa vai lá e te pede... Te dá aumento... Ou oferece aumento... Só no momento que você está pedindo para sair... Isso é extremamente comum... E é ruim... Isso ser extremamente comum... Então se você tem um leque de oportunidades... E tem ali... Outras empresas correndo atrás de ti... Outros recrutadores correndo atrás de ti... O que não é difícil... Tem muita gente que não enxerga as oportunidades... Porque... Acha que isso não existe... Isso não é para elas... Mas... Se vocês soubessem o número de feedbacks que eu ouço... Juro... São milhares de feedbacks que eu ouço de pessoas que... Ah... Eu coloquei isso no GitHub... Eu coloquei isso no LinkedIn... E agora tem recrutador vindo atrás de mim... Cara... É... É fenomenal... E é extremamente grande a quantidade... Então... Não fechem os olhos para as oportunidades... Pode falar... Total... É... Adicionando nisso assim... Uma coisa que eu aprendi... Nunca aposta... Nunca coloca numa aposta... Aquilo que você não pode perder... Então se você não pode perder o seu emprego... E você não tem nenhuma alternativa... Nenhuma outra proposta engatada... Cara... Não vai lá... Ah... Eu quero o meu aumento aqui... Me dá esse aumento porque eu mereço... Porque eu cheguei nessa conclusão aí... E não interessa se vocês não perceberam isso... E aí se você perdeu o seu emprego por causa dessa postura... Porque você está com a cabeça quente... Sai besteira... E aí você perde o seu emprego... Sendo isso justo ou não... Então nunca aposta aquilo que você não pode perder... E isso vale para várias coisas... Então sim... Eu reforço... Se você está insatisfeito e não tem às vezes a coragem de pedir um aumento... Ou acha injusto o que está acontecendo... Se alimente de outras propostas... Chega em um estágio maduro... E aí chega para a empresa... Ó... Quero continuar trabalhando aqui... Mas meu... Tenho isso daqui... Que também vai me dar isso aqui de valor... Fora o dinheiro... De conhecimento... E o que a gente pode fazer? O que é melhor para ambas as partes? Fica uma conversa muito mais... Real assim, sabe? É muito mais gostoso... E se deixa boa nessa empresa ali... E aí você tem alternativas também que é muito importante... Fechou? Vamos lá? A gente está indo muito bem! É... Então a gente acabou de responder como pedir um aumento... E agora a gente vai responder... Mais fácil ganhar mais... Indo para uma outra empresa ou ficando na mesma? Aí eu quero trazer a minha experiência aqui... E eu acho que as pessoas se antecipam demais para tomar uma decisão... E muitas vezes elas até não respeitam a velocidade de reação de uma empresa... Ou a velocidade de reação do que está acontecendo na sua gestão e coisas assim... Eu não consigo achar que é uma boa ideia ficar pulando de galho em galho... Por mais que isso sim vai aumentar o seu valor... Então se for para responder diretamente essa pergunta... Se você ficar pulando de galho em galho... O seu salário eventualmente vai ser maior... Porque você sempre pode excitar a outra empresa para ela conseguir te pagar um valor maior... E é muitas vezes de comparação de bastidores com palco, tá? Então se for para responder isso, eu vou responder dessa forma... Agora, eu prefiro me focar em uma empresa e tentar ver qual é o fundo dela... Porque eu não acho legal sair na superfície dela... Principalmente pelo fato de que as melhores oportunidades... As oportunidades que vão te pagar mais são as que estão lá no fundo... E é óbvio que vocês estão lá no fundo... É a natureza da dinâmica dos fluidos... O que está na superfície, está todo mundo lá e está todo mundo resolvendo... Não tem muito mistério, não vai ter muito valor, é risco e retorno... Está claro, é conhecido por todo mundo... Agora, nas profundezas é que o negócio tem valor... Então agora, trazendo uma outra qualidade para essa resposta, eu diria que... Putz, se foca em uma empresa... Até um limite, porque tudo tem limite... É muito análogo à tecnologia... É bom conhecer várias tecnologias, mas é... Juntando a isso, é bom se aprofundar também em alguma hora, em alguma tecnologia... E aí, chegando no limite, você conhecendo... E eu já conheci... Já cheguei no limite de várias empresas... Meu, a decisão quando você está naquela posição... É muito mais confortável por trocerem os limites... Primeiro, porque esclarece um negócio na sua cabeça... Que é qual é o limite dessa empresa... E segundo, na hora de renegociar, você está tão emaranhado na empresa... Que você está em uma posição muito confortável... Muito, muito, muito mais confortável... Então, meu, chega lá no fundo... Antes de ficar pulando na superfície... Porque está todo mundo na superfície... É perfeito isso, é exatamente o que você falou... Se a única coisa que importa para você é salário... Realmente, pular de galho e galho... Geralmente, vai te levar para o caminho mais rápido... Vamos dizer assim... Mas... É o que o Felipe falou... Geralmente, as melhores oportunidades... Seja em salário... Seja em responsabilidade... Seja em... Cara... Em tudo, assim... As melhores oportunidades, geralmente, elas estão mais escondidas dentro da empresa... Elas não são essas oportunidades front-end que a gente vê na web... Então... Mas, assim... Eu acho que existe um limite... Por exemplo... Pô... Estou seis anos dentro de uma empresa... E... Até... Desde lá, não mudei de cargo... Mesmo pedindo várias vezes... Cara... Não faz sentido nenhum... Se você visa algo muito maior continuar ali onde você está... Se você não está sendo... Vamos dizer assim... Valorizado... Ou se você... Se você não está conseguindo chegar onde você quer... Eu acho que existe um limite, sim... Que... Sei lá... Para não ficar tanto no... Achismo... Ou tanto na subjetividade... Eu acho que, assim... Se você está quatro anos dentro de uma empresa... E nesses quatro anos... Mesmo você tentando... Mesmo você conversando... Você não conseguiu... O espaço que você queria... Eu acho que esse é o limite máximo, assim... É... De... De estar lutando ali para conseguir uma oportunidade melhor dentro da própria empresa... Eu acho que... Para ser mais... É... Objetivo... Acho que seria essa a resposta... Show! Muito bom! E tem outro fator também... Que é o custo de oportunidade... Que a gente já falou de outras formas... É... O custo de oportunidade é... Se você não mudar de emprego... O que você está perdendo de chances lá fora? Então isso é muito usado em investimentos também... Mas show! Vamos lá! É... Então a gente acabou de ler... É mais fácil ganhar indo para uma outra empresa ou ficando na mesma? Agora... Uma pergunta muito importante... Com a semana OmniStack... É possível conseguir um estágio ou trabalho? E aí, Diego... Por favor... Você é 100% sua... Manda bala! Legal! É... Vamos... Vamos lá... Primeira coisa... Sim... Sim porque e sim como? Até... Eu explicaria o que é exatamente a semana OmniStack... Caso pessoas que estão entrando aqui não saibam o que é isso... Tá... Pessoal... Então antes de mais nada... Semana OmniStack é um evento totalmente gratuito da Rocket City... É... As inscrições... Se não me engano... Acho que o Henrique botou o link aí embaixo do... Do... Do vídeo... Ela começa amanhã... Ela sai um vídeo toda semana... Falando sobre a OmniStack... Que é a stack que a gente está... É... Trabalhando dentro da Rocket City... Que é uma stack focada em Node, no back-end... React... JS no front-end... E React Native... Ah... No mobile... A Semana OmniStack... Ela visa basicamente a gente desenvolver... Uma aplicação... Do zero ao cem por cento... Utilizando essas três tecnologias... Então a gente desenvolve o back-end... Desenvolve o front-end... Desenvolve o... O mobile... E mostrar pra galera o poder dessa stack... Então em... Pouco tempo a gente conseguir criar algo tão legal... Utilizando uma única linguagem... Que é o JavaScript... Então... É... Eu acho que esse seria... O resumo da Semana OmniStack... E aí respondendo a tua pergunta... O... Basicamente sim... Você consegue... Vamos dizer assim... Utilizar o conteúdo da Semana OmniStack... Pra conseguir um estágio... Ou até um trabalho... Mas assim... Não adianta você... Ah... Não sei nada de programação... Vou entrar direto na Semana OmniStack... E... Não... Cara... Dificilmente você vai conseguir acompanhar o conteúdo... Então a Semana OmniStack... Ela não é pra quem está zerado em programação... Mas quem tiver pelo menos uma base de JavaScript... Já trabalha com HTML... CSS... Vai conseguir acompanhar... Então... É... E aí se você utilizar do conteúdo da Semana OmniStack... Pra conseguir construir talvez... Algum projetinho próprio... Ou... Codar junto comigo todo o projeto... Postar no seu GitHub... Postar no LinkedIn... Aquilo que você está fazendo... Provavelmente tem grandes chances disso... Te ajudar... Numa contratação... E a gente tem depoimentos de pessoas... Que só com a Semana OmniStack... Conseguiram... É... Trocar de emprego... Tudo mais... É... Mas assim... Não vai ser... Vamos supor assim... Uma pessoa que vai... Crua... Ali... Que não tem conhecimento nenhum de programação... Vai ver os vídeos... E vai ser empregado... Não... Isso é... Provavelmente não vai acontecer... Mas... É... Com certeza se... Utilizar os conteúdos da Semana OmniStack... É... E... Fora isso... Tentar buscar um pouquinho mais... Construir os próprios projetos... Provavelmente... A pessoa vai conseguir... Um trabalho na área... Dentro dessa stack... A Semana OmniStack... É totalmente gratuita... Não paga nada... Para estar lá dentro... A gente desenvolve... A aplicação do zero... Ao cem por cento... É... Os vídeos de código... Que vão ser... Na verdade... Todo dia vai ter código... Mas os vídeos... Eles vão variar aí... Entre trinta minutos... A uma hora... E eles saem de manhãzinha... Então... E eles ficam gravados... Não são ao vivo... Durante toda a semana... Beleza? Legal... Essa aí de manhã... Então... Até encaixou no meu plano... Daí... Como eu quero aprender... Inclusive... Eu vou lançar um vídeo amanhã... Dando spoiler para quem está na live aqui... Vamos dar uma informação adicional para vocês... Amanhã eu vou lançar um vídeo... Sobre a minha estratégia... Para aprender React... E React Native... Porque eu não sei programar... Com esses dois frameworks... E eu quero aprender muito... Porque... Os próximos tutoriais... Que eu quero desenvolver aqui para o canal... De código mesmo... Eu quero usar essa stack... E aí... Também... Como eu vou falar no vídeo amanhã... Todas as pessoas de todas as stacks são bem-vindas... Da mesma forma que dos últimos projetos que eu desenvolvi... Ou seja... O Fogo do Doom, por exemplo... Que eu programei em JavaScript... Mas eu tive um cuidado enorme para... Explicar os princípios por trás do que eu estava implementando... Essa explicação fez as pessoas pegarem e reimplementarem outras linguagens... De qualquer outra linguagem... Se entrar no repositório do Fogo do Doom, tem sei lá... 50 exemplos bizarros... Até em hardware... Então... Muito legal! Eu quero fazer a mesma coisa na Semana Monistack... Eu quero pegar o material que o Diego vai publicar... E aí eu vou correr para tentar regravar a minha versão com a minha didática... E aí vamos ver no que vai sair... Então, meu... Vamos se abraçar porque vai ser uma semana muito boa! E aí uma pergunta, Diego... Eu me lembro que... Então tem a Semana Monistack, tem o Bootcamp da Rocketseat... E eu me lembro que vocês tinham cursos gratuitos no meio para pessoas fazerem... Esses cursos existem ainda? Eu ainda estou lá... Lá no site da Rocketseat tem um menuzinho Starter... E a gente tem curso desde quem quer aprender o JS básico... Que é para manipulação de DOM... Bem aquele JS bem básico mesmo... Depois, outro curso mais avançado em JS que a gente entra na parte de ECMAScript 6... Que a gente fala sobre algumas features da linguagem que são mais recentes... Vamos se dizer assim... E aí a gente tem toda a parte de Node, React e React Native em cursos mais introdutórios... E esses três cursos juntos também a gente monta uma aplicação inteira... Vamos se dizer assim também... É bem legal acompanhar esses conteúdos... E quem está muito ansioso com a Semana Monistack... Que hoje já quer começar a ver algumas coisas dessas tecnologias... Vale a pena... Para daí amanhã já começar com o pé direito... Vamos se dizer assim... Tá bom... Ó, a Renata está falando aqui que eu estou me chamando de Faustão... Porque eu estou te interrompendo toda hora... O louco meu... Aqui é o zoom... É o zoom do... O louco meu... Que massa total, turma... Eu estou muito empolgado... Então vamos lá... Então, para participar da Semana Monistack, se inscrevam... O link está na descrição... Ajuda muito o canal... É uma inscrição gratuita... Eu vou fazer também toda a cobertura... Então, putz... Vai ter de vários ângulos... Vai ter pelo... A interpretação... Pelo ângulo do Diego... Vai ter a minha interpretação... Então eu acho que é um evento único que vai acontecer... Pelo menos na internet de 2019... Então vamos continuar aqui... Turma... A gente acabou de responder... Com a Semana Monistack... É possível conseguir um estágio de trabalho... Show! Agora a próxima... Qual a principal característica... Que diferencia um bom profissional? Diego... A Rocket City está crescendo... E o que você está percebendo sobre um bom profissional? Vamos lá... Tá... Bora lá... O bom profissional para mim... Na minha visão... Ele é... O cara que não foca só no técnico... Eu acho que assim... Encontrar um programador... Que ele é puramente qualidades técnicas... Na maioria das vezes... Tende a dar errado... Eu acho que um programador... Que ele foca tanto na parte técnica dele... Quanto na parte pessoal... É... E o que eu entro na parte pessoal... É a questão comportamental... Dele... É... Em relação à empresa... Em relação à cultura da empresa... Eu acho que isso pesa muito... E as qualidades também... Daí... Se o pessoal quer ir mais para a parte técnica... Eu acho que é o programador... Que ele se diferencia dos outros... É... Na parte técnica... É um programador... Que ele não está fazendo só o que é necessário... Vamos dizer assim... Ele está buscando estudar outras tecnologias... É... Ele não está... É... Por mais que ele tenha foco no que que ele está... No que que ele está estudando... Ele está de olho... Vamos dizer assim... No restante do mercado... Não está... Largando sempre a tecnologia que ele trabalha... Para trabalhar com outra... É... Eu acho que é isso... Eu acho que o principal do bom profissional... É ter foco... É ele focar na parte comportamental dele também... E não só na parte técnica... E dentro da parte técnica... Ele procurar se diferenciar... É... Não nos conhecimentos... Vamos dizer assim... Mas também na... Pô... Às vezes ele tem um blog... Às vezes ele faz vídeo para o YouTube... Ensinando aquilo que ele fala... É... Eu acho que é interessante isso... Eu acho que tudo isso agrega... E aqui na Rocket City... Geralmente a gente... Traz para dentro da Rocket City... As pessoas... Que a gente enxerga... Um perfil... Não só técnico... Um perfil de ajudar as outras pessoas... É... Eu acho que... O maior diferencial que a gente busca nos programadores... Ou qualquer outra pessoa técnica aqui dentro da Rocket City... São pessoas que ajudam outras pessoas... E aí eu já vi... Tem várias pessoas... Vários desenvolvedores da Rocket City aí dentro... O Luiz... O Aldroid... O Mike Brito... Toda a galera que está aí no chat... Que é instrutor da Rocket City... Eles sabem isso... Porque a gente entrou em contato com eles diretamente... Porque... Eles ajudam outras pessoas... E para a gente... Isso é o... É o principal... Assim... É a base... Depois disso... A gente começa a olhar a parte técnica e tudo mais... Cara... E eu já trabalhei em empresas... Ou em situações... Que as pessoas... Uma não ajudava a outra... Inclusive o contrário... E olhando de fora assim... Se projetando para fora... É assim... É monstruoso... É... A diferença que faz... Às vezes... Um time... Super unido... Menos capacitado... Versus um time... De estrelas e cender zonas... Super capacitado... Mas que eles não se somam... A diferença absurda... O que dá para conquistar... Agora um detalhe... Que a Renata me falou... Que a galera brigou um pouco sobre o Flutter aqui no chat... Eu só consigo ver o chat... Eu só estou usando só uma tela aqui... Eu não consigo acompanhar o chat... Então ela estava me dando umas dicas aqui... Que a galera estava brigando sobre o Flutter, né? Turma... Não briguem, por favor... A gente é super de boa... Inclusive tem uma pergunta... Não sei qual que... Inclusive a próxima pergunta... O Flutter vai substituir o React Native... A gente já chega lá... Mas eu quero ter o meu pirão sobre a última pergunta... Então... Galera, calma... A gente vai abordar isso... Não é para brigar... E a gente até falou sobre isso no começo... Agora... Sobre a pergunta ali do... Que faz um bom profissional... Meu... Concordo 100% contigo... Inclusive uma coisa que eu percebi... Trabalhando muita gente... É que as pessoas... Elas acabam se encontrando em certas frequências... Vamos dizer assim... Não são níveis... Porque não é um nível de evolução... Não é um nível A, nível B, nível C... Ou nível 1, 2, 3... Frequências diferentes... Sendo que... A pessoa precisa prestar atenção se ela está na frequência certa... Porque eu acho que cada um funciona de uma forma diferente... Mas o que eu percebi... Tem três grupos de comportamento... O primeiro grupo de pessoas é... Aquela pessoa que precisa receber a bola redonda... E ela vai receber aquela bola e vai executar da melhor forma que ela pudesse... Então ela recebe o objetivo lapidado e vai lá e arrebenta... Então geralmente isso está mais calibrado com o trabalho operacional... Vamos dizer assim... E aí tem aquela... O segundo grupo que é a pessoa consegue receber uma bola quadrada... Inclusive essa é a diversão dela... Ela sabe domar a incerteza... Ela gosta da incerteza... Que se você der uma bola redonda... Uma coisa assim... Está aqui o problema... Está aqui como se resolve e só programa... Essa pessoa vai broxar... Então já é muito engraçada a diferença entre essas duas pessoas... Essa primeira pessoa... Se ela receber uma bola quadrada... As perguntas não estão respondidas... Estão com muitas dúvidas... Ela vai broxar... E essa do meio adora isso... E a terceira pessoa... Nem bola quadrada ela quer... Ela quer inventar a bola... Ela quer me doidar... Ela quer... Essa aí... É... Quer arrumar o problema... Então é muito engraçado ver todo tipo de comportamento dentro de uma empresa... E essa terceira pessoa... Eventualmente é a pessoa que... Causa mais confusão dentro de uma empresa... Ela vai causar de todos eles... Porque ela quer mudar tudo... Ela quer reinventar a roda... Ela quer fazer o esquema... Então assim... Nenhuma pessoa melhor do que a outra... Uma empresa... Ela precisa ser... Para ela parar em pé... Dependendo do tamanho dela... Talvez uma empresa pequena não dá para ver isso... Mas uma empresa grande... Ela precisa de todos esses... Esses perifícios para parar em pé... Mas o mais importante do que cada um... É saber se você... Quem você é... Você gosta de receber bola redonda... Você gosta de receber bola quadrada... Ou você gosta de inventar a própria bola... Então isso... Se colocando nessa frequência... Te faz ser um bom profissional... Porque você vai ter foco naquilo que você gosta de fazer de fato... Então adicionaria isso... Show turma! Vamos lá! E agora? Próxima pergunta... Ixi, eu quero até sair... Deixa como é que eu saio do enquadramento aqui... Vou até sair aqui... Brincadeira... O Diego não está vendo o meu retorno direito, eu acho... O Flan... Não, eu estou vendo a live... É... É melhor eu não ver porque está ridículo... Acabei quase caindo da cadeira aqui... Então... A pergunta é... O Flutter vai substituir o React Native? Então galera do chat... Antes de responder... Por favor... Não vamos brigar... A gente não está aqui para brigar... A gente está aqui para... Para o cara do Lucas ali... Sangue... Não galera... Não... De verdade... Aqui a gente... A gente não vai... Defender numa escala absoluta... Mas eu vou deixar para o Diego responder... Diego... Flutter é melhor do que React? Ah... Beleza... Tá... Calma... Vamos lá pessoal... É... Assim... Antes de mais nada galera... Eu acho que... A gente como programador... A gente ser tipo... Defensor de uma tecnologia... É a mesma coisa... Cara... E tem muito programador que fala... É... Não sei porque as pessoas brigam por política... E daí ali a pessoa... Está ali brigando entre uma tecnologia ou outra... Isso aconteceu na época do View Angular React... Agora está acontecendo React Native Flutter... Cara... Isso sempre aconteceu... Tem o pessoal tipo... PHP... Node... Java... Cara... Programador... É um bicho que adora... Criar treta... Aonde nem existe... Ah... Mas vamos lá... Primeiramente eu acho que o nosso papel... Como tipo... Desenvolvedor... É... Não... Tentar tipo... Defender com unhas e dentes... Uma tecnologia... Eu acho que a gente tem que... Defender aquilo que está funcionando para a gente... Mas... Defender que eu digo... É tipo... Isso está funcionando para mim... Está alinhado com os meus objetivos... Então eu vou seguir nisso... Por que que a Rocketseat foca tanto em React Native? Por que que a gente ainda não fala de Flutter? Vamos dizer... Ah... E nesse momento... Acho que respondendo a tua pergunta... Flutter é melhor que React Native? Se a gente for comparar... Por exemplo... Unicamente as duas tecnologias... Pode ser que sim... Beleza? Eu não sou... Por exemplo... Eu não programei a fundo em Flutter... Já utilizei... Achei legal ali desenvolver... Algumas coisas boas... Algumas coisas ruins... Mas... Pode ser que sim... Agora... A gente como empresa de educação... A gente como Rocketseat... Por que que a gente tem tanto... Foco na stack JavaScript... E a gente não trata sobre Flutter diretamente? Porque... O nosso foco hoje... É levar... Por exemplo... Os programadores que eles estão aqui... Dentro de uma empresa... Se sentindo... Vamos dizer... Estagnados... É... Se sentindo... Que tem algo a mais evoluir... Aqui pra cima... Beleza? Ou... O cara que tá entrando... Dentro da primeira vaga... Entrar no mercado... E aí... Se você me perguntar... Diego... Hoje... Pra eu subir... Na carreira... Pra eu conseguir uma oportunidade melhor... Ou pra eu... Entrar de cabeça no mundo da programação... E conseguir uma vaga... O Flutter vai me oferecer isso hoje? Cara... Comparado com a stack JavaScript... Me desculpem... Mas provavelmente não... Bem provavelmente não... Agora... Isso quer dizer que Flutter é ruim? Não... Flutter é lindo... Flutter é muito bom... Só que não tem mercado ainda... Vamos dizer... Assim... Tem um pouco de mercado... Mas pra quem tá iniciando... A gente como empresa de educação... A gente tem que oferecer pra pessoa... O que que ela vai ter mais oportunidades... Dentro do mundo da programação... E aí... Se você aprende JavaScript... Pra aplicar... Nos três ambientes... Como a gente falou antes... No mínimo que você vai ter... É três... Três vezes mais oportunidades... Que o resto das pessoas... Então... É... Eu acho que essa é basicamente... A opinião... O Felipe... Que legal... Faz total sentido... Tu já tinha feito essa defesa... Em outras lives também... Eu acho isso muito legal... Assim... É o pacote JavaScript... Que vocês querem dar suporte hoje... Eu acho isso muito importante... Na escolha de uma stack tecnológica... Assim... É... Se eu... Se eu... Se eu quero pegar uma tecnologia que começou... Que está começando... E eu estou... E eu quero explorar ela... Assumindo todos os riscos disso... Meu... É uma sensação muito boa de fato... E façam! É... Agora acho que o propósito de vocês... É não querer... Ser hype mesmo assim... É querer de fato dar uma garantia de... Treinar a pessoa para ela conseguir arranjar um emprego melhor... É... E ter liquidez para isso... Ter essas oportunidades... Então eu acho essa posição muito legal... E agora... As pessoas perguntam... Ah... Então... Eu só vou ficar na questão de React Native... Essas coisas assim... Não! A galera do Flutterando... Que é uma comunidade que está crescendo bastante... E está pingando toda hora no canal... Eu vou trazer... E aí na próxima semana eu quero falar bastante sobre React Native... Então vai ser quase que exclusivo sobre a stack JavaScript... E aí depois nas próximas semanas eu quero trazer Flutter... Inclusive para a gente ir profundamente a cada semana... Não necessariamente em sequência... Mas... A cada espaço conseguir até o fundo de todas as tecnologias... Eu acho que fica muito melhor ficar misturando elas... Toda hora... Então assim... Eu quero explorar cada tecnologia até o fundo... De forma... Concisa... E eu acho que fica muito melhor assim... Então... Todo mundo vai ter espaço no canal... E eu fico muito feliz que a galera está pedindo... Isso mostra que... Que... É muito importante... Passar por esse túnel que a gente está criando aqui... Então show! Tá... Tá respondido, turma... Não vamos... Não vamos brigar no chat aqui... A gente se adora, tá? Todo mundo é bem-vindo... Então vamos lá! Estamos... Estamos já bem avançados... Vamos... Vamos responder bem rápido então... As últimas perguntas... Porque eu sei que está tarde aí no Brasil, fechado? Então... Não... Não vamos... Não vamos se enrolar agora... Eu recebi um comentário no Insta que eu achei muito legal... Consegui um emprego na GeekHunter depois da Rocketseat... Meu comentário... Excelente! Matou a pau! Eu imagino que seja do Bootcamp da Rocketseat, que vem depois da semana... Diego... Quer falar alguma coisa? Ah... Isso é muito comum... Que massa! E eu acho que é um dos principais motivos da gente focar tanto nessa stack... Porque o resultado é comprovado... Ah... Assim... Isso... Tipo... Papo bem transparente mesmo, assim... Quando a gente começou a Rocketseat... Eu sei... E eu fiz a primeira versão do Bootcamp... Isso foi em novembro de 2017... Ah... Cara... Tipo... Assim... É... Quem dá aula e tal... Vai entender o que eu estou falando... É difícil no primeiro momento... Você acreditar no teu produto, sabe? Tu monta uma parada... Tu dá aula... Tu luta para aquilo... Mas... É muito difícil... Tu conseguir falar... Para a pessoa com certeza que... Ela... Fazendo o teu curso... Ela vai conseguir um bom emprego... Ela vai conseguir melhorar na vida... É... É difícil isso, né? Só que... Com o tempo... Começou a vir muito feedback, assim... De gente que conseguiu... Conseguiu emprego... Melhorou de vida... Tá ganhando mais... Pô... Pessoa que tinha... É... Isso tá nos depoimentos até lá da página do Bootcamp... Tem o Dojin lá... O Dojin que ele tinha problema de... É... Déficit de atenção... E ele nunca conseguiu emprego... Os amigos dele sempre... É... Vamos dizer assim... A frente dele... E aí com o Bootcamp ele conseguiu e tudo mais... Cara... Isso começou a criar uma confiança na gente... E a gente perceber que o trabalho... Que a gente tá fazendo com o Bootcamp... Tá mudando tantas vidas, assim... Que hoje, assim... Isso acontece mesmo... Isso é... Tipo... Geralmente acontece... Todo mês, vamos dizer assim... Às vezes eu chego em casa... Tipo... Final... De semana, assim... Pô... Cansado, sabe? Às vezes desanimado... Cara... Desânimo dá em todo mundo... E aí eu começo a ler os depoimentos que eu recebo por e-mail... O Discord e tudo mais... E aí vai lá pra cima, assim... Então... Nada paga... Cara... É muito bom... É muito bom... Muito bom... O Felipe deve receber também... É... A pessoa falando... Pô, Diego... Cara... Eu tava mó desanimado com o meu emprego... E aí... Agora... Consegui... Tô num emprego ganhando três vezes mais... Tipo... Isso paga... Qualquer... Cara... Qualquer coisa, assim... Qualquer coisa... Então... A gente vê que a gente tá mudando a vida das pessoas com essa stack... Então... Tipo... Cara... Não vale a pena a gente trocar, sabe? Vale a pena a gente incrementar e trazer mais coisas dentro disso... Eu acho que é bem legal isso... Show! Eu vejo nos teus stories que tu posta... Meu... De fato, o valor que eu paguei do Bootcamp já se pagou com esse aumento de salário que eu tive em outra empresa... É... Eu que não fiz esse trabalho, quando eu leio os teus stories eu fico... Caraca, que animal! Então... Parabéns! Turma... Aproveita para se inscrever... A Semana Mistake é uma amostra da Bootcamp... Então é gratuito e aproveita porque vai ser bem legal. Vamos acelerar então... Medo de focar numa tecnologia e ela não ser mais utilizada... Interessante! E acho que super conectado com a última pergunta... Vamos juntar as últimas duas perguntas? Medo de focar numa tecnologia e ela não ser mais utilizada... Com... Como se garantir para o futuro? Diga aí, Diego, a sua visão! Opa! Botei no chat aqui! Desculpa! Ah... Legal! Assim... Eu acho que a gente como programador, com o tempo... A gente desenvolve, vamos dizer assim, um sensorzinho... De saber o que é só hype... E de conseguir analisar o hype... Hype não quer dizer algo ruim, tá? Conseguir analisar o hype, se aquilo vai ser proveitoso para a tua carreira naquele momento ou não. Então depende muito do teu objetivo. Por exemplo, se hoje eu fosse... Ganhasse na Mega Sena, não precisasse... Vamos dizer... No momento que a gente foca numa tecnologia, a gente precisa analisar vários pontos dela. Quem que está utilizando... Quem está por trás da tecnologia... Se tem comunidade o suficiente para... Se o criador da tecnologia falar... Não vamos mais dar suporte, a comunidade manter... Eu acho que tem vários pontos... Vagas no mercado... Ah... E aí a gente começa a, tipo... Desenvolver, vamos dizer assim... Um senso crítico em cima daquela tecnologia. E... E como até eu tinha conversado com o Felipe... Há um tempo atrás... Outro ponto muito interessante é você se manter conectado com pessoas que você... Vamos dizer assim... A gente admira como sendo guias para você. E aí, por exemplo... Ah... Seguir o canal da Rocket... Ou seguir o canal do Felipe Deschamps... Geralmente a gente vai estar abordando aquelas tecnologias que são mais interessantes para... Para a carreira em si e aí por diante... Mantendo aquela linha que você está seguindo, né? Por exemplo... Pô... Eu curto muito JavaScript. Então, pô... O Felipe Deschamps fala sobre JavaScript o dia todo no canal dele. Cara... Será que em algum momento se JavaScript não fizer mais sentido ele ainda vai continuar abordando JavaScript? Provavelmente não. Então... Legal também seguir essas pessoas que você mantém como referência, né? Total. Eu... Até a única resposta que eu ia dar seria fique próximo de pessoas que você admira e está conectado nesse negócio. E também pessoas que talvez não necessariamente você... Talvez você não admire, mas que traga uma visão completamente contrária. Assim... Uma opinião invertida, inclusive. Toda vez que eu vou escolher uma stack nova para usar, eu adoro ler artigos que detonam aquela stack. Porque eu já criei um tato necessário para perceber... Poxa... Será que aquela pessoa está escrevendo isso porque ela está com medo de que aquela stack está tomando o emprego dela, por exemplo? Então, dá para notar porque as pessoas elas vazam através de raiva, através de inserção de medo e... Então, é muito bom pegar isso também. Então, acompanhe pessoas que estão na mesma vibe, que é a sua turma e... E acompanhe também pessoas que não necessariamente são da sua turma, mas criticam muito aquela tecnologia que você está utilizando, porque vai ter conhecimento legal ali. Então... Perfeito. Então, é isso. Turma, chegamos no final dos nossos objetivos? Chegamos! Então... Queria agradecer a todo mundo que está no chat, que ficou até agora. Eu sei novamente que está super tarde aí... E aí, o Tiz perguntou se essa live vai ficar online, se ela vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada. Então, logo depois de encerrar ela, o YouTube vai rodar a sua maquininha para colocar essa live disponível como vídeo mesmo. Então, eu queria agradecer a todo mundo. A gente chegou em uma audiência gigantesca, audiência recorde de todas as lives que tiveram aqui no canal. Queria agradecer também o Diego por ter disponibilizado seu tempo aqui no domingo. Inclusive, eu imagino que você e todo mundo que vai participar da Semana OmniStack está super ansioso para a abertura de amanhã. E... Putz, eu deixo para você então dar uma mensagem final para a turma aí. Porque a minha é... Galera, vocês são demais! Vocês são a melhor audiência do mundo! É de verdade isso. Então, Diego, por favor, se puder encerrar a live aí, eu fico agradecido. Não, show de bola. Obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre legal trocar uma ideia, juntar as comunidades. Eu acho que, assim, se tem uma coisa capaz de mudar a tua vida e mudar o cenário de programação, é as comunidades se unirem e não ao contrário. Então, a gente tem que tentar, cara, unir todas as comunidades de programação, sem ficar com picuinha de linguagem e tudo mais. Porque é a gente que tem o poder na mente para mudar o cenário, para mudar como a tecnologia é tratada no Brasil, mudar como o programador é visto dentro das empresas no Brasil. Então, a gente, tipo, unidos, tem força para fazer isso. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, quem for acompanhar amanhã a Semana Ministack, lembrando que esse conteúdo só fica nessa semana, a gente faz em formato de evento mesmo. Não adianta deixar gravado, senão a pessoa deixa para depois e acaba nunca vendo. Então, quem for se inscrever, quem já se inscreveu, for acompanhar a semana, amanhã começa a nossa jornada. Quem ainda não, nunca viu sobre a stack ou já viu, não gostou, entrem na Semana Ministack, tirem as suas próprias conclusões, vamos dizer assim, e aí depois tu vem trocar uma ideia comigo. E eu acho que é isso aí. Eu acho que dentro da Semana Ministack, depois, todo mundo vai entender o que eu estou falando sobre a stack, sobre a questão de multiplicação de oportunidades. E lá dentro também, lá no finalzinho, a gente vai trocar uma palhinha sobre o bootcamp, mas lembrando, a semana é totalmente gratuita, é um evento, sai vídeo todo dia de manhã, umas 9 horas da manhã o vídeo está no ar, e aí lá dentro vai ter os comentários, geralmente, que eu respondo e a gente troca uma ideia por lá, tranquilo? Deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu vou fazer uma última pergunta muito importante. Antes, a gente encerrar com full dopamina. Tu falou do bootcamp, e aí uma coisa que tínhamos falado antes é sobre PJ e CLT também, coisa que muita gente perguntou aqui, e eu não coloquei como pergunta, mas aí depois me falou e tomei uma resposta fantástica. Só dá um spoiler do que esse negócio de se vale para PJ ou CLT, o que vocês fazem a respeito disso? E não necessariamente a tua opinião, mas aquele detalhe do bootcamp que eu achei legal. Ah, legal. A gente está fazendo um projeto de mentorias focadas em carreira dentro do bootcamp, eu acho que isso é bem legal. E trazer também recrutadores para dentro do bootcamp para falar sobre isso. Então, isso é um negócio bem legal que está funcionando muito bem. Geralmente, tirar dúvidas da galera sobre mercado de trabalho, com pessoas que estão inseridas no mercado e que já passaram por aqueles mesmos problemas. Então, acho que isso é muito bacana e a gente está fazendo, e a gente deixa sempre esse conteúdo liberado para todas as turmas. Isso está funcionando muito bem, está tendo um feedback bem legal dos alunos do bootcamp. Show de bola! Turma, se preparem para essa semana que vai ser fenomenal. Inclusive, vai ter vídeo que eu fiz com uma pessoa aqui em Vancouver, falando de um app em Rack Native. E a empresa hoje está avaliada em 2.6 bilhões de dólares. Vale muito a pena ficar ligado no canal a semana inteira. Diego, novamente, muito obrigado. Foi fantástico a nossa conversa e eu espero que aconteçam mais, porque tem muito mais perguntas aí no pool. Galera, full dopamina e vamos todo mundo ter uma ótima semana. Diego, encerra aí! Valeu, galera! Boa noite! Obrigado a todo mundo que participou aí, 9h40 já. Pô, quem chegou aí até o final com certeza está alinhado com os seus objetivos, vamos dizer assim. Grande abraço para todo mundo, pessoal. A gente se vê amanhã quem for participar da semana. Quem não for, a gente vai fazer mais algumas lives aí, eu e o Felipe junto, beleza? Valeu aí, galera! Abração! Valeu! Tchau, tchau, galera!